Pra gente poder começar e se jogar aí no... Então a gente se joga hoje no Relatar a Si Mesmo, que é esse livro aqui. Com esse tom de roxo maravilhoso. Não tô sendo irônico não, eu gosto mesmo, tá? Porque as pessoas falam assim, não sei quando ele tá falando sério, quando ele tá brincando. Não, eu achei maravilhoso mesmo. E aí eu vou trazer várias referências ou sugestões pra vocês. Uma coisa que eu sugiro é sempre ler. Porque tem dois tipos de texto que eu acho que ajudam a gente a ter uma visão ampliada do autor. Do autor não como pessoa, né? Porque eu trabalho com autoria na análise do discurso. Mas autoria como função de construção do texto, né? Então autoria não como sujeito empírico, sujeito físico, né? Aquele sujeito que paga imposto. Isso aí não me interessa. Mas autoria como uma função que produz determinados efeitos no texto, não outros. Ou que tenta fazer um trabalho, né? Porque não é autoria que produz sozinha sentido. Mas que tenta fazer um trabalho com a língua pra tentar produzir determinados efeitos, não outros. Um dos textos são as entrevistas. É sempre legal ficar antenado com entrevistas, né? Eu quero indicar pra vocês esse aqui, que é um volume da revista Cult. Foi lançado... São as melhores entrevistas da revista Cult. Uma edição especial de 20 anos, tá? Foi lançado pela Editora Autêntica. E tem várias personalidades aqui interessantes, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Ilda Hilst, Alô de Campos, o Saramago, o Ligia Fagundes Telles, o Levi Strauss, né? Ferreira Goulart, Zygmunt Bauman, Manuel de Barros, Marilena Schaui, Judi Butler, Vladimir Safatle, Antônio Negri, Mano Brown, Jacques Rancière. É Gusplique falar Rancière, gente. Nossa senhora. Frei Betta e assim por diante. Uma galera aqui. E são as entrevistas mais curtas, né? Porque elas são feitas por um veículo que é revista. Revista impressa, né? Então, o gênero entrevista, nesse tipo de veículo, precisa ser mais curta, né? Porque é mais jornalístico. Mas aqui, nesse volume, tem uma entrevista da Butler, tá? Que é uma entrevista de 2013, né? Pouco antes dela chegar. Interessante porque, assim, é uma entrevista um pouco antes dela chegar ao Brasil, né? Foi em 2015. Então, foi um pouco antes, assim, da obra dela começar, talvez, a ser mais traduzida, né? Porque até então a gente tinha o Gender Trouble, né? Problemas de Gênero. Em 2014, que vai chegar, corrigindo, né? A gente tinha o Gender Trouble, alguns artigos e a introdução lá do Corpus que Importam, né? Que a Vassina tinha traduzido. Depois de 2013, 2014, aí cada ano lança um, né? Em 2014, vem o Clamor de Antígona. A gente vai falar um pouco dele na aula que vem. É um livro fascinante. Junto com o Quadro de Guerra, eu vou falar dele. Depois vão vir, vai vir o Relato da Si Mesmo, vai vir o Quadro de Guerra, depois vai vir a Teoria Psíquica do Poder e assim por diante. Aí não para mais, né? Esse ano, inclusive, estamos aguardando sair a tradução do último livro dela, né? O Poder da Não-Violência, que é um livro publicado agora e já vai sair agora, né? Então, entrevista, eu acho que, assim, eu recomendo super. Quando você vai começar a trabalhar com o autor, procura se tem entrevistas dele em fontes interessantes, que eu digo, né? Revistas com uma questão, um pendor um pouco mais científico. A Butler, por exemplo, tem aquela entrevista... Desculpa. Aliás, tem uma entrevista da Butler que ela dá para duas professoras. Depois eu posso jogar referência para vocês no grupo. Se eu esquecer, vocês me lembrem. É uma entrevista que ela dá para duas professoras holandês. Aí é uma entrevista mais complexa. Essas entrevistas aqui desse volume, por exemplo, o que elas são interessantes? Porque elas são mais básicas. Elas são mais de introdução mesmo, sabe? São perguntas, assim... É bem no mais básico, assim. Nunca ouvi falar dela, quero ter uma ideia do que ela fala. Essas entrevistas aqui. Que é legal usar em aula, né? Ou a gente mesmo, quando a gente... Porque, às vezes, por ser básico, não tem nada que a gente não possa aprender. Né? Inclusive, lendo hoje... Eu estava lendo no carro, né? Esperando medicação e tal. Não, não é para mim, tá? Não fique preocupado. Medicação chegar no carro, assim. Que eu tinha ido na farmácia buscar uma coisa. E eu fiquei lendo... Ela colocou umas formulações ali que são bem interessantes, sabe? Então, recomendo. Qualquer coisa, se vocês não acharem... Eu acho que tem na internet, tá, gente? Entrevista da Butler. Revista Cult 2013. Se me acharem, vocês me cobrem que a gente vê uma maneira de socializar. Tem entrevista da Butler para duas professoras holandesas. Aquela entrevista fantástica. Ali foi onde que eu acho que eu... Foi uma das entrevistas que eu peguei para começar a debulhar um pouco mais o conceito de materialidade na Butler, né? Que é uma coisa que vira e mexe. Eu não sei vocês, mas é um pouco difícil, no começo, a gente entender o que é essa tal de materialidade, né? Porque a materialidade não é o concreto, né? Não é o... Não é só o concreto. Não é o empírico, digamos assim. É a maneira como a gente percebe significa esse elemento concreto, né? Como a gente falou bastante na última aula do Corpos que Importam, porque materialidade é um conceito fundamental. porque a Butler está respondendo a críticas do Gender Trouble. A materialidade, quer dizer, ninguém é capaz de perceber o órgão sexual em si. Então, a divisão binária não é por conta de pênis e vagina, é por conta de papéis que são construídos e que sobredeterminam a percepção do sexo. O que faz, na verdade, que o sexo nunca comparece como sexo, mas como gênero, né? Para a gente. Então, tem essa entrevista da Butler com as duas professoras da Holanda. Me cobrem para poder passar para vocês a referência. Mas é fácil de achar na internet. Se eu não me engano, saiu pelo Caderno de Estudos Feministas da UFSC. E tem aquela entrevista que a gente falou semana passada, na aula passada, do Preciado. Fundamental também, né? Porque essas entrevistas, em geral, são feitas por pessoas, assim, que não são só um... Não estou dizendo que isso é menos, tá, gente? Mas é uma pessoa que, em geral, passou um tempo da vida estudando a vida daquele autor. Né? Para preparar as perguntas e tal. Um outro texto que eu aconselho, mas aí é para quem vai trabalhar, gosta de literatura e tal, é Crônica. Né? É impressionante como, assim, Nelson Rodrigues, depois eu fui ler as Crônicas dele, A Cabra Vadia, não sei se vocês já leram, que é o volume das Crônicas que ele escreveu para o jornal. Acho que de 65 a 68, se eu não me engano. As Crônicas da Ilda Hills, tipo, jornais. As Crônicas da Clarice, né? Inclusive, saiu o volume das Crônicas, né? A Roco publicou os contos completos, as Crônicas completas. E esse ano vai ser uma coisa maravilhosa, que são as cartas completas da Clarice, né? São 100 anos de Clarice. Inclusive, vamos falar dela hoje. É como se na Crônica, né? Por ser um texto, como é que eu posso dizer? Um texto de um pendor mais informativo, até mais jornalístico, digamos assim, porque em geral circulam jornais, né? Sejam impressos, né? Antes impressos, agora virtuais também. É como se ali o autor muitas vezes revelasse outras coisas do cotidiano, da escrita, de questões filosóficas, tá? A gente só me não tinha autorizado as duas pessoas aqui. Deixa eu só colocar aqui os nomes, senão depois eu me embanano. Perfeito. Perfeito. Bom, então, Crônica eu acho fantástico e entrevista. Eu acho que se tem um autor como Corpus, vai atrás de buscar esses materiais, porque eles são muito interessantes. Até porque a das entrevistas, eu acho que ali é um momento de elaboração que é diferente, sabe? Principalmente sem entrevista, porque hoje em dia se faz muita entrevista assim, já fizeram isso comigo. Me mandaram por e-mail, eu respondi e devolvi. Uma entrevista que eu dei sobre luto. Mas eu acho mais legal ainda quando a entrevista é feita ao vivo, no tete-a-tete, e depois alguém faz o trabalho de transcrever. Porque eu acho que é um outro trabalho de elaboração, é uma outra apreensão da formulação, sabe? Eu acho isso muito interessante para o nosso trabalho teórico, tá? Bom, sobre esse livro aqui, o Relatar a Si Mesmo. Continuo indicando esse aqui, que eu já falei dele semana passada, o Leituras de Júlio Butler, que é um livro com textos bem interessantes, trazendo conceitos aí. Tem um artigo ali, principalmente, que eu acho bem interessante, que eu falei dele na última aula, quando uma aluna perguntou sobre o conceito de simbólico na Butler, e como que ela vai se degladear ali, entre aspas, né? Não só ela, mas outras autoras, com o Lacan. Para a gente introduzir esse livro hoje, eu vou retomar um pouco da formação da Butler, para ficar um pouco mais claro. A Butler, ela faz a tese de doutorado dela, que é esse livro aqui, né? Eu não tenho português, eu tenho a tradução em espanhol. Dijitos do desejo, reflexões hegelianas da França do século XX, tá? Deixa eu só mais uma pessoa aqui. Opa! Opa! Uma vez eu perguntei para uma professora se eu devia ler esse livro, o que ela achava. Ela falava, olha, é um livro que vai exigir muito. Falei, bom, até aí, nada que a gente não esteja acostumado, né, para ler Butler. Porque a questão da ler Butler, é que assim, ela, como outros autores, ela faz um trabalho para a gente, ela exige da gente um trabalho, que é o seguinte, ela faz a conexão com muitos autores, né, diferentes. E aí, se a gente não tem um pré-conhecimento desses autores, às vezes fica um pouco difícil localizar melhor o que ela está falando, né? Não é que se eu não conheço nada de Foucault, não vou acompanhar a Butler. Se eu não conheço nada de Hegel, vou acompanhar a Butler. Mas eu, por exemplo, eu fui estudar Hegel por conta da Butler. Para recuperar o recorte que ela estava fazendo. Porque a gente tem que entender o seguinte, é aquilo que a gente estava falando em outros encontros. Quando ela menciona discurso, eu tenho que saber de que discurso que ela está falando. Né? Quando ela fala de interpelação, que interpelação é essa? Quando ela fala de simbólico, né? E aí, o simbólico na Butler, tanto remete ao simbólico estruturalista, né? Do Lacan, na sua fase estruturalista, e do Lévi-Strauss, né? Porque ela faz uma crítica severa às relações de parentesco que o Lévi-Strauss apresenta, né? Que são ordens de parentesco basadas na questão do tabu, na fundação de uma sociedade heteronormativa e assim por diante. Então, a Butler, ela faz uma leitura, e eu já falei isso pra vocês, né? Nos outros encontros, do Hegel a partir de uma recepção francesa. Tanto que a gente vai ler nesse livro aqui, ela vai trazendo trazendo o Derrida, o Foucault, o Lacan, o Deleuze, tá? Entre outros, porque antes desses autores, o Kojève, por exemplo, pra falar só de um, né? Numa geração anterior a esses caras, né? O Kojève, o Hipólito, né? Eles vão reler o Hegel. O Hegel vai escrevendo A Fenomenologia do Espírito em 1806, não vou me lembrar agora. Lembrando que a gente tem uma tradução maravilhosa da Fenomenologia do Espírito em português, que ela foi retraduzida, era uma tradução que já era boa, e ela foi retraduzida linha por linha e cotejada com alemão e com traduções francesas, tá? Um século depois, mais de um século depois, vários autores universitários da França, vão recuperar o Hegel e vão ler o Hegel. E esses caras que recuperam Hegel vão dar aula pra uma geração que depois vai dar origem a o que muita gente vai chamar como pós-sturalista, né? E eu escrevi um artigo sobre isso, inclusive eu disponibilizei pra vocês no Drive, em que a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de taxar e categorizar como pós-sturalista de maneira que isso atua como elemento limitador da teoria do cara, né? Por isso que eu falo a importância da Butler, né? Nessa entrevista, inclusive, a Butler fala porque que ela não não é uma... ela não se considera queer, né? Ela fala que ela não se incomoda de ser chamada de uma filósofa queer, mas porque ela não se considera, né? Porque ela escreve antes do queer, digamos assim. E por que que ela não não se considera assim, uma filósofa pós-sturalista ou pós-seminista, né? Ela fala que ela flerta com o pós-sturalismo, né? Ela mesmo fala que não se chama de uma escritura desconstrutivista, mas que ela é muito influenciada pelo Derrida. Por quê? Porque ela teve aula com o Derrida, ela teve aula com o Paul Demand, né? E ela foi, obviamente, influenciada, assim como todos nós somos, né? Bom, então, esses... o Cogé, o Hipólito e tal vão formar essa galera toda. Foucault, Lacan, é... A Butler, nessa tese de doutorado, é... O que que ela faz? Ela faz um trabalho é difícil, gente. Porque, assim, é bem denso. Mas o que não é, né, é dela. Mas é muito... Eu achei... Eu gostei muito. Porque, assim, é... Sabe quando você vai pra um país fazer um intercâmbio e no começo você não entende, aí você fica uma semana, duas, três, um mês? É como se estão passas, se você começar a escutar, melhor. Essa é a sensação que eu tive, sabe? Que eu tava escutando melhor algumas posições que ela tava trazendo ali. E a Butler, como eu disse pra vocês, e tá lá naquele artigo da professora Carla Rodrigues, ela nunca, em nenhum livro, ela se desvincula do Hegel. Né? Ao longo dos livros ela vai trazendo filósofos diferentes pra dialogar, mas do Hegel ela nunca se desvincula. Né? Então, hoje, eu acho que é o momento, uma aula interessante pra gente entender um pouco mais o que que ela tá trazendo do Hegel. Né? E o que ela traz do Hegel são duas coisas fundamentais, a questão do reconhecimento e a questão do desejo. E tanto uma como outra, principalmente do desejo, o Hegel vai trazer na fenomenologia do espírito. Tá? Me perguntaram aí, a Giovana perguntou se eu li o... o Judge Butler e a teoria queer, né? É um livro da Sarah Sally, né? Olha, eu já li, mas é um livro, sim. não sei se já viram, é um livro de capa cinza, né? Judge Butler e a teoria queer da Sarah Sally, né? É um livro que a gente tem que ler com muito cuidado. Tá? É uma... Muita gente lê e acha que tem... e tem a impressão de que ele entendeu a Butler, que ele entendeu por ali. só que o problema desse livro é que, assim, ele simplifica demais e ele não traz algumas bases que são fundamentais, eu acho, pra realmente fazer um trabalho de introdução à Butler, né? Por exemplo, ela não esclarece o que é a questão do discurso, né? Essa questão do Hegel, da leitura hegeliana que a Butler faz. E tudo isso, eu acho que, antes de você falar de performatividade, de violência ética, de enquadramento, de vulnerabilidade, de precariedade, que são essas palavras aí, que funcionam como conceitos na Butler, a gente tem que entender, assim, tá, de que base filosófica ela tá partindo? Você concorda que, assim, discurso, dependendo da base filosófica, da base epistemológica, vai variar pra caramba, né? Então, eu acho que um trabalho de introdução sempre vem antes disso. Inclusive, eu cobro disso quando eu oriento o trabalho ou quando eu participo de banca. Eu acho que a primeira coisa que você faz, seja um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado ou um artigo. Você tem a obrigação de falar de onde você tá partindo pra fazer aquele trabalho. E eu acho que, e ao meu ver, isso não é uma coisa que se traz no meio do trabalho. Eu acho que a porta de entrada, de leitura, é a primeira coisa que se analisa. Porque não é possível ler de uma porta universal. Porque daqui a pouco no seu artigo você vai começar a falar de categorias. Homem, mulher, gênero, enunciação. E isso flutua. Então, assim, eu acho que por uma questão de organização num texto como esse, a primeira coisa que a gente faz é delimitar o nosso posicionamento político-teórico e epistemológico. E que é estético também, claro, porque envolve a apreensão da realidade. Então, o livro da Sarah Selle, eu leio, tá até aqui o livro, eu li e fichei inteirinho. Eu acho que, inclusive, foi um dos primeiros livros que eu li. E muita gente acaba lendo porque tem esse título, inclusive, a Judith Butler e a teoria queer. Então, até pelo título, percebam, ela tá tentando tirar algumas questões ali da Butler pra uso da teoria queer. Só que eu acho que faltam as questões fundamentais que eu falei pra vocês, né? Quais são as bases da Butler, falar um pouco mais sobre isso e assim por diante. Então, assim, não é pra vocês deixarem de ler. É pra ler sabendo que fica um pouco solto ali as coisas. Tá? Um pouco soltas as coisas. Então, a Butler faz todos os trabalhos de doutoramento com o Hegel e quando ela vai pro problema de gênero, por exemplo, a gente percebe ali a relação com o Hegel. Só que a gente percebe, e no meu caso foi assim, de maneira retroativa. Né? Quando eu li relatório a si mesmo, aí eu comecei a entender qual que era a parada da Butler com o Hegel. Né? E como que essa relação que ela constrói com o Hegel e a recepção francesa do Hegel, né? Que é com essa relação que a Butler vai lhe dar, né? Ela não vai aproveitar uma recepção estadunidense, por exemplo, mas essa francesa, a obra dela vai sofrer uma virada, né? Que a gente chama de virada linguística. Quando ela começa a trazer essas questões que ela já estava vendo no Hegel, aqui, na tese de doutorado, ela começa a trazer pra questões de ordem da língua. E a primeira obra que eu acho que ela faz isso, se não me for a memória, é o problema de gênero. Que ela vai trazer o Austin, os atos de fala e assim por diante. A única coisa que eu, como crítico, acho que falta na Butler, e aí eu tento fazer isso no meu trabalho teórico, é um trabalho mais detido sobre o que que ela está entendendo sobre o funcionamento da língua. Sabe? Porque como ela traz o Austin, ela traz o Austin reformulado, relido, né? Então, ela está trazendo esses autores pra conversar, mas eu acho que falta às vezes esse trabalho, né? Mas ela não faz não porque ela não tenha condições, obviamente que ela tem, mas porque não é o foco dela, né? E eu poder trazer a Butler pra análise de linguagem, de manifestações de linguagem, especificamente da língua, né? Eu precisei fazer isso, né? Quer dizer, bom, como é que eu posso aproximar isso aí de uma teoria da língua, né? E a teoria da língua que pra mim se mostrou um diálogo mais produtivo e coerente, coerente é a análise do discurso, né? E especialmente que eu trabalho hoje que é a Pechetiana, mas já fiz diálogos da teoria da Butler com o Bakhtin, com o Mikhail Bakhtin, só que aquela coisa, né, gente? Pra aproximar Butler do Bakhtin, a gente tem que tomar cuidado assim, eles estão falando de sujeitos diferentes, né? O Bakhtin, ele é um autor marxista, isso não pode ser esquecido de maneira nenhuma, né? O Bakhtin, o seu círculo, e o sujeito que ele tá trazendo ali é um sujeito que não é atravessado pelo inconsciente, é um sujeito intencional, inclusive, na sua comunicação, né? Então a gente pega ali principalmente o marxismo em filosofia da linguagem, que é do Voloshinov, mas também no estético da criação verbal, naquele capítulo do gênero do discurso, o sujeito que comparece ali pro Bakhtin, pro círculo, é um sujeito que não é atravessado pelo inconsciente, né? É um sujeito que dialoga com o outro e ao mesmo tempo que ele afeta o outro, ele é afetado por esse outro, né? Mas ali é uma pegada mais de um sujeito intencional, né? Social, marcado por classes e tal, inclusive a percepção de classe social do Bakhtin é diferente da percepção de classe social do Peixê, tá? A gente pode depois fazer, a gente pode fazer uma aula extra, pra vocês que tiverem interesses, de me ouvir falar sobre isso, mas se alguém tiver interesse nessa aproximação da Butler com teorias da língua, tem os artigos que eu postei lá no Drive, né? Alguns que eu publiquei na periódicos, alguns eu publiquei em livro, tá? Mas eu disponibilizei pra vocês lá no Drive. Bom, então, essa é a noção que eu acho que é importante ter, né? Que a Butler já vem nesse trabalho, desde o doutorado com o Hegel, principalmente a questão do desejo, né? Que inclusive tá no título da tese, né? Que virou livro, o sujeito do desejo, que dizem as más línguas que era pra ter saído ano passado em português, mas pela Autêntica, mas até agora não temos notícia. Aliás, essa semana eu escrevi pra Autêntica perguntar. É bom que eu já mando o e-mail pra terminar a aula. Ou se alguém lembrar aí, manda o e-mail pra Autêntica cobrando. Porque eu acho um livro importante pra gente entender esse desenvolvimento do pensamento da Butler. E como eu disse, o trabalho dela sofre várias viradas. uma delas é a virada linguística. Quando a Butler vai fazer essas teorias sobre o sujeito e o desejo, se encontrarem com teorias da língua. E aí ela vai elaborando a performatividade, as questões do enquadramento, né? E assim por diante. Até a gente chama, perguntaram, é sujeito do desejo? Inclusive já responderam. Eu não sei se a gente encontra inteiro na internet. Eu acho que encontra. Eu nunca procurei um texto da Butler assim na internet que eu não tenho encontrado. E a gente chega nesse livro, o relatório a si mesmo, com esse subtítulo Crítica da Violência Ética, com uma palavra super perigosa, que é a palavra ética. Né? Porque a palavra ética, no nosso... nos nossos deslizamentos sociais, ela vai ganhar várias colorações, ela vai ganhar várias transpirações de significação. Mas a ética, a gente pode dizer que no senso comum, ética está associada a um valor positivo, concorda? Ah, você precisa ser ético, é importante ter ética, né? Quando a gente fala de ética, em geral, no senso comum, a gente está se referindo a uma valoração positiva e de um dever ser, né? Como a gente deve ser em relação ao próximo, de impor limites ao nosso comportamento, ao nosso desejo. E a Butler, ela vai partir daí, eu acredito, né? No seguinte sentido, se a ética tem esse valor positivo, ou se ela só pode ser, né? Ou se ela só pode ser entendida por essa perspectiva positiva. E aí a professora Carla Rodrigues, ela lança uma formulação que eu acho muito interessante, que nesse livro, Relatar a Si Mesmo, é como se a Butler lançasse, a gente está parafraseando, claro, a quem pertence uma vida para poder julgar a ética? a quem pertencem as vidas? Para a gente poder falar sobre os deveres de sermos éticos. Porque a ética está ligada com uma questão política fundamental, que é a questão do reconhecimento. Quem reconhece quem é ético? E os que não são reconhecidos como éticos são o quê? Não são sujeitos? Né? E a ética, ela é avaliada em relação a quais questões quais valores, quais construções sociais. E a ética, claro, também se concatena com a questão do desejo, dos limites para o desejo, para os limites para o que eu quero fazer, os limites sobre o outro. Eu até brinco, os limites sobre e sob o outro. Então, é um livro que eu vou falar para vocês uma coisa. Acho que foi nesse livro, principalmente, que eu comecei a perceber as relações mais próximas ainda da Butler que eu poderia desenhar com análise do discurso. Para quem estiver interessado entre vocês, em aproximar a Butler de teorias da língua ou sobre a língua. Eu estou conversando com vocês aqui, vou tomando um café. Na verdade, eu estou com saudade da erva mate lá do sul. Se alguém estiver no sul e quiser mandar de presente uma boa erva mate, pode mandar. Eu estou aceitando. Aliás, tem que eu ser gente aí do sul com boas ervas mate. Ivana, então manda, Ivana, eu vou te cobrar. Eu vou até o inferno com a sua carniça quando me cobre quando fala que vai me dar as coisas. mas se diz que ficou um pouquinho mais frio. Bom, só por onde a gente não perdeu o fio. E eu, particularmente, assim, todo mundo fala do gender trouble, do corpos que importam. Eu tenho um carinho muito grande para esse livro. Eu relato na si mesmo. Como eu falei para vocês, a gente fala de viadas da Butler, vou falar de viradas jacobianas ou jacobinas. Esse livro para mim é uma virada no entendimento. Por isso que eu dou muito valor e uso bastante esse livro para construir as minhas reflexões sobre com a Butler. Mas antes da gente ir para o texto da Butler, eu quero fazer uma introdução, um percurso pela lateral. E eu quero trazer alguns escritores. E eu trago para vocês o Claro Enigma do Drummond. Esse livro aqui que é maravilhoso. Eu não sei se vocês já leram o Claro Enigma, tem na internet inteiro. Essa edição aqui é a última edição que a Companhia das Letras fez. É uma edição linda. Ela relançou os livros do Drummond com novos projetos gráficos, artísticos para a capa. E tem as fotos de família e fotos das primeiras edições. Esse livro do Claro Enigma é muito importante. Alguns autores, alguns pesquisadores dizem que esse aqui é o livro mais importante de poesia do século XX. Agora, é claro, eu estava conversando inclusive com alguém hoje, não sei se foi com o João, que a gente deu uma aula hoje sobre esse livro. Como a gente fala que é um dos livros mais importantes da poesia brasileira do século XX, inclusive não só da poesia do século XX, porque é um livro que dialoga bastante com teorias estéticas pré e depois das vanguardas europeias. Mas a gente não pode esquecer que o Drummond está vinculado, ele faz um trabalho com a linguagem que é fantástico, que na segunda geração modernista, quem faz um trabalho próximo do Drummond é o Graciliano Ramos na prosa. Eu até digo Graciliano Ramos está para a prosa, assim como o Drummond está para a poesia. Porque é um trabalho de redução da língua ao essencial. O único livro que o Graciliano vai quebrar isso é o Angústia, que a gente vai ter um narrador mais verborrágico. No Drummond a gente vê esse trabalho, inclusive ele brinca muito a respeito desse trabalho da língua, fazendo a relação com o Itabira, quer dizer, ele é um homem de ferro, ele vem de uma região de ferro, então ele quer uma linguagem de ferro, mas é um sentido de resistente, uma linguagem reduzida ao mínimo. E é um trabalho muito difícil de você dizer o máximo com o mínimo. De você fazer um exercício do potencial da palavra ao máximo. possível. E o Drummond faz isso muito bem. Eu amo ler Carlos Drummond de Andrade. É uma poesia que eu sou apaixonado. Mas a gente não pode esquecer que o Drummond, e eu deixo isso muito claro nos meus cursos de literatura, ele está dialogando com uma tradição literária europeia. inclusive a epígrafe desse livro aqui é o Paul Valéry, o poeta francês, pré-vanguarda. Então, estou falando isso porque quando a gente escuta alguém dizer assim, ah, é o livro mais importante de poesia do século, é o livro mais importante de poesia do Brasil do século XX, quando a gente pensa numa poesia vinculada a uma tradição ou uma memória ligada à Europa. Quando a gente vai para a poesia hoje, uma poesia, por exemplo, ligada a uma memória africana, uma memória indica, são poesias diferentes. E não quer dizer que elas não dialoguem, se alguém já estudou formação discursiva, as formações discursivas vão se costurando, se misturando o tempo todo, o que é delicioso. Bom, e nesse livro Claro, Enigma, a gente começa com um paradoxo no título, Claro, Enigma, porque se é claro como é enigma e se é enigma como é claro. Então, um jogo de claridade e escuridão, de revelar e desvelar que é muito importante. É um livro dividido em seis partes, inclusive a organização dessas partes, a gente percebe que ela não é aleatória na constituição de um sentido global do texto. E quando a gente pega, por exemplo, A Rosa do Povo, do Drummond, que é um livro de 45, que é um livro bem de matemática social mesmo, até bem com os alunos que eu não vou trabalhar com o ensino médio, que é um dos livros do Drummond, o livro do Drummond que é mais tiro, porrada e bomba, que ele pegou e falou assim, vamos fazer, até porque ele estava muito inflamado pelos amigos, os colegas, porque vários ali se filiaram ao Partido Comunista naquele momento. Porque a chegada do Partido Comunista ao Brasil é importante, se as pessoas concordam ou não, se cada um concorda ou não, isso é uma outra coisa com a questão do Partido Comunista. Mas naquele instante que ele chegou ao Brasil, ele era o principal, a principal, se não a única, posição contra-hegemônica ao governo. E é importante haver oposição, a gente sabe disso, para se instaurar a democracia. E vários dos colegas, os amigos, os escritores ali vão se vincular ao Partido Comunista, Graciliano, Jorge Amalas, Elé Gatay, Raquel de Queiroz, e assim por diante. Inclusive, alguns deles, como o Graciliano, vai ser preso, a gente sabe que o Graciliano ficou preso por tempos e nunca foi feita uma acusação formal contra o Graciliano. Ou seja, ele nunca pôde se defender. E a gente sabe que a Convenção de Genebra, a primeira coisa que ela estabelece é que todo prisioneiro tem o direito de saber a acusação, que ele é imputado para poder se defender. E na cadeia, eu fico super emocionado, falei disso hoje à tarde, fico emocionado agora de novo. Na cadeia, o Graciliano publicou a angústia de ser preso. E ele estava preso na mesma cadeia que estava a Olga Benário, por exemplo. E eles fizeram uma festinha de lançamento ali, quando o livro foi a angústia foi lançado. E ali que ele escreveu Memórias do Cárcere, enfim. E nesse livro, o Drummond, é um livro de 51, então são seis anos depois do Tiro, Porrada e Bomba do Rosa do Povo, ele traz uma pegada intimista. É como se, entre aspas, a gente dissesse assim, um Drummond mais maduro e traz eulíricos uma outra posição de enunciação que estão olhando para as questões da guerra, da destruição, porque 51, já acabou a Segunda Guerra, já que se começou a ONU, e a gente já está mergulhando na Guerra Fria. Então, aquela sensação de que a gente aprende na história, na escola, que a história é uma linha e que ela anda para frente. Vem um acontecimento depois do outro, acontecimento depois do outro, mas perceba, Primeira Guerra. A galera aprendeu, né? Pum, Segunda Guerra. Não, agora a galera aprendeu. Pum, Guerra Fria. Quer dizer, aquela sensação de que a história não anda para frente, a história é uma eterna repetição. E pior, não é que a história é uma eterna repetição, os nossos dias são uma repetição. A gente coloca marcas nos nossos dias, mas na verdade, de repente, se passam 10 anos, 20 anos, e os nossos dias foram exatamente as mesmas coisas. O que foi feito? Então, são essas posições de olhar sobre a vida, que alguns chamam de pessimista, mas o claro enigma não chega a ser um pessimismo, mas é uma posição de maturidade, digamos assim, de quem olha e fala assim, bom, o que a gente aprendeu? Então, são eu líricos que olham, inclusive, para essas questões todas sociais. É uma crítica social diferente, é uma crítica social por dentro. Que eu acho que é algo interessante que o Pepe Tela faz no Mayombe, aquele livro fantástico, porque no Mayombe, por mais que o Pepe Tela traga um narrador onisciente que vai contando todas as questões da guerrilha, ele traz, ele convoca os personagens a se tornarem narradores, eles vão dividindo a voz narrativa. E todos eles trazem a questão da guerra da sua perspectiva. Justamente isso como uma possibilidade de se reduzir à precariedade, de não se fazer a voz individual morrer, e não se fazer só permanecer uma voz individual que fala por todos, uma voz universal que fala por todos, o que é sempre uma falácia, porque eu não tenho voz universal. E não é mais na guerra. E eu quero trazer para vocês, acho que são dois poemas que eu coloquei do Drummond, para a gente entrar no clima do relatar a si mesmo. Vocês não entraram ainda aqui, quase chorando, falando graciliano, agora vocês vão entrar. Então se prepara. Esse poema, Amar. Eu não coloquei o vídeo aqui, porque senão o YouTube depois, quando a gente subir o vídeo vai derrubar, por dia dos autorais. Mas depois vocês entrem e procurem o Amar com a Marília Pera declamando. Para a gente aprender o que é declamação de poesia. Amar. Que pode uma criatura, se não, entre criaturas, amar. Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar, sempre, e até de olhos vidrados, amar? Que pode, pergunto, o ser amoroso, sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simplicância. Amar solenemente as palmas do deserto, o que entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o cru, o vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este é o nosso destino, amar sem conta, distribuído pelas coisas, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesmo de amor, e na secura nossa, amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita. E é muito bonito, porque vocês percebem que ele vai alterando a voz. Tem hora que ele traz um nós, tem hora que ele traz uma terceira pessoa. Então, é mais de um enunciador, né, trazendo essas posições, não há uma única posição do sujeito dentro. E ao mesmo tempo, o significante amar, ele vai deslizando, ele vai sendo decomposto e recomposto, amar, desamar, malamar. Então, com essa brincadeira, com o significante de juntar e de separar, numa paráfrase bem mal feita, é como se ele dissesse, bom, é fácil amar a parte boa. E ele fala, é preciso amar até a nossa falta de amor. Né? E é muito bonito lá no final, gente. Pra mim, é um dos auge, né? Amar a nossa falta mesmo de amor, e na secura nossa, amar a água implícita. Ou seja, na sede, você não pode deixar de amar a água. Porque a água é a motivação da sede, inclusive. Então, na falta de amor, não se pode deixar de amar o amor. Né? Porque ele é o fundamento do desejo. Então, a gente percebe aí, enunciadores, que estão se deslocando, que estão se deslocando, perceba como que eles vão deslizando nas definições de amor. Se a gente pegar verso a verso, o que a gente encontra nesses versos são paráfrases pra tentar definir o que é amor. Né? Mas o que a gente tem nesse poema é um eu, que não é um eu fechado, um eu cindido. É um eu que vai deslizando junto nos deslizamentos do que é amor. Inclusive ao ponto de dizer que o amor é a própria falta de amor. Isso também é amor. Amor não é algo que se constrói numa ideia de presença somente. Né? Então, o que eu queria chamar a atenção da minha leitura sobre esse poema é essa questão do significante que vai sendo desmanchada, e não é só o significante que vai sendo desmanchado e recomposto. Esses sujeitos, eles vão se desmanchando, comparece outro, volta outro. eles vão se alternando pra compor um único todo. Ora, essa voz comparece, né? Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar. E lá no final ele traz a primeira pessoa do plural, né? Amar a nossa falta. Então, é um enunciador que ora não se coloca, ora ele se mistura. Ora ele não se coloca, ora ele não se mistura. Né? Então, há mais de uma voz, há mais de um enunciador. Então, pra mostrar que pra falar desse objeto, primeiro que ele escapa. Né? E ele aparece, e é muito bonito, inclusive, o plano sonoro, né, gente? É um poema que a gente tem que falar, assim, muito cuidado as sílabas. Inclusive, a gente não perdeu o aspecto sonoro da aliteração do S. Né? A repetição do S é muito forte. Ainda mais quando ele fala da praia ali, né? Amar o que o amar traz, traz a praia o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão do amor ou simplicância. Né? Esse S que vai ecoando, que vai ecoando. Essa marca significante que não cansa de insistir ali. Né? Como essa referência aí, essa possível referência até uma sonorização desse mar. Né? Então, eu tô trazendo pra vocês o amar e vou trazer também mais um do do Clarenigma, que é esse aqui, é um varão que acaba de nascer. Né? Ele já declara aí no título que ele tá dedicando a um bebê que acabou de chegar, né? Que ele chama de varão. E diz assim, Chegas e o mundo vai-se como um animal ferido. Arqueja. Nem aponta uma forma sensível. Pois já sabemos todos que custa modelar-se uma raiz um broto. Quer dizer, mal nasceu já tá aí entregue a um mundo que tá pela metade, tá destruído, porque o mundo é um animal ferido. Você nasceu num mundo que é um animal ferido. Arquejando, né? Que não tá em pé. Arqueja. Né? E nem uma ponta sensível. Quer dizer, nada foi dado pra você começar com os pés em algo sólido. Né? E contudo, olha aqui, gente, isso é a ponta que eu quero trazer pra Banta. E contudo vens tarde. Todos vêm tarde. A Terra anda morrendo sempre. E a vida se persiste. E a vida se persiste, passa descompassada. e nosso andar é lento, curto o nosso respiro e logo repousamos e renascemos logo. Renascemos? Talvez. Isso é fundamental. Contudo vens tarde. Todos vêm tarde. Não importa a vida. Não importa quem espera por ela. A vida é sempre o mais tarde. Tem até um outro poema do Drummond que eu não trouxe que era do Claro Enigma que ele diz o enunciador que todo encontro só acontece depois do encontro. Porque após o encontro físico o encontro de verdade só vem com o tempo. Quer dizer, o que ficou desse encontro? Esse foi o encontro que se processou. É o registro disso que ficou. Então essa ideia de que o sentido é algo sempre depois. E o sujeito é algo que sempre vai chegar depois. E aí uma coisa muito importante é que o sujeito nunca é claro a si de imediato. A não ser sobre o efeito de uma ilusão de um efeito vou trocar a palavra ilusão a não ser sobre um efeito ideológico que é o efeito elementar para a gente poder comparecer como sujeito. Alguém pergunta assim para você o que você é? Sou professor. Você nem parava de pensar, né? Mas em que medida que isso dá conta? Inclusive nessa entrevista da Butler que eu indiquei para vocês que está aqui no na revista Cult ela fala justamente por isso, né? A Carla Rodrigues que é quem faz a entrevista pergunta o que ela acha se ela acha que ela se chamar ou se deixar ser chamada de lésbica se isso tem um poder político importante. Ela coloca é importante politicamente mas ao mesmo tempo eu não posso ser resumida por isso porque seria estabilizar e o sujeito não é essa estabilidade até porque o sujeito ele nunca é um presente ele é um sempre mais tarde né? Tanto que a gente fala para o outro sobre o efeito daquilo que eu acho que eu sou que por sua vez esse efeito é o efeito mais tarde de um conjunto de outras situações e quando a nossa comunicação falha quer dizer naquilo que a gente acredita que é o presente né? da enunciação na verdade eu já falo atravessado por uma série de outras posições que às vezes eu nem me dou conta de que eu já estou falando atravessado por aquilo tanto que essas posições não dependem do meu desejo né? Essas posições inclusive elas estão escritas no meu leitor né? Que pode não estar lendo o que eu estou falando da minha posição pode me oferecer uma leitura de mim mesmo com o que eu não estava contando né? Então com esses dois planos do Drummond a gente traz duas questões final fundamentais desse sujeito que não pode ser centrado né? Esse sujeito que dispossui a si mesmo e que no entanto precisa aprender a amar essa falta né? Essa despossessão e ao mesmo tempo o sujeito como um fenômeno sempre mais tarde né? Eu trago pra gente poder encaminhar pra Butler né? Já estamos encaminhando há muito tempo mas pro texto pro elemento teórico né? Esse trechinho do Maiom do Pepetela em que o narrador né? o personagem em teoria vai assumir a posição de narrador né? E olha que interessante nasci na Gabela na terra do café né? A gente não pode esquecer que a história acontece em Angola da terra recebi a cor escura de café vinda da mãe mistura do branco defunto do meu pai comerciante português trago em mim o inconciliável e é este o meu motor no universo de sim ou não branco ou negro eu represento talvez talvez é não pra quem quer ouvir sim e significa sim pra quem espera ouvir não a culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações sou eu que devo tornar-me em sim ou em não ou são os homens que devem aceitar o talvez face a este problema capital as pessoas dividem-se aos meus olhos em dois grupos os maniqueístas e os outros é bom esclarecer que raros são os outros o mundo é geralmente maniqueísta né interessante nesse trecho a gente perceber essa divisão sim ou não ou talvez o sujeito que ele se divide e como se o próprio talvez desse conta dessa despossessão eu não sou nem sim e não sou nem não eu não sou nem branco e eu não sou nem negro eu já sou uma outra coisa mais tarde né e ao mesmo tempo eu não sei se fica claro pra vocês aí quero chamar a atenção pro seguinte olha como isso comparece na língua né porque ele fala assim lá no meio né a culpa será minha se os homens exigem ou são os homens que devem aceitar ou seja esse enunciador não se coloca como homem porque os homens são os outros aqueles que aqueles que querem uma coisa ou outra que são maniqueístas ou seja uma questão do reconhecimento aí nesse narrador que é muito importante esse narrador fala sob a falha de não se sentir reconhecido né e no entanto pra poder falar né mesmo se sentindo reconhecido ele vai ele vai partir o tempo todo pra quem pra esse outro que eles chamam dos homens né esses homens que exigem uma resposta final inclusive ele traz mundo né o mundo olha lá no final o mundo é geralmente maniqueísta né quer dizer e onde que ele tá se não é nesse se ele não é esse mundo então percebam como ele vai fragmentando né os homens e quem que é esse enunciador que não é nem eu que não é nem sim nem não nem preto nem branco é o talvez né essa questão da transição do intervalo né de um sentido que é sempre um mais tarde né gente até no campo linguístico né nos tempos verbais a gente sabe que o presente ele é um efeito de discurso pra dar um exemplo básico como assim Jacob quando o locutor de futebol fala a bola passa é porque a bola já passou por isso que ele pode falar a bola passa então até linguisticamente sintaticamente morfologicamente o presente ele comparece como um efeito de sentido não como uma presença e é a partir disso que eu quero trazer pra vocês as reflexões da Butler principalmente desse primeiro capítulo dela que é um relato de si quer dizer o sujeito ele não pode ser ele não é um presente um presente claro que eu olho e falo assim ah você é isso eu sou isso o sujeito é fruto de um processo que nunca está acabado e um processo que não é feito nem totalmente por ele nem totalmente pelos outros quer dizer o sujeito não é nem totalmente passivo ou seja não há determinismo porque o determinismo pressupõe uma passividade como diziam ali os realistas do século XIX da segunda metade do século XIX em que parecia que os personagens não tinham poder de escolha inclusive parênteses é essa crítica que o Machado de Assis faz ao S. de Queiroz sobre o Primo Basílio ele critica muito a personagem Luisa como se a personagem Luisa ela não tivesse o poder de pensar como se ela fosse simplesmente uma marionete dos outros personagens da vida da história da classe social então isso é importante porque a Bantra vai trazer vai casar digamos assim com essa posição política sobre o sujeito que o sujeito nem é completamente passivo e também não é completamente dono do seu destino do seu dizer do seu identificação é um processo e isso vai ao encontro da teoria da performatividade o sujeito ele é uma repetição uma repetição que cria uma ideia de temporalidade então é uma repetição é um conjunto a gente pensa isso pra gênero mas o sujeito é o efeito de uma performatividade uma repetição que me dá uma ideia de passado e de presente que me dá essa sensação perigosa de segurança de que ah, fui sempre isso então eu, Jacó sou aí alguém pergunta assim Jacó por Jacó sou alegre sou professor sou ariano e como a gente tenta encaixar as pessoas dentro dessas questões pra tentar tirar algo de sentido algo da estabilização né e a Butler nesse livro ela vai responder diversas coisas quer dizer se o sujeito não é estável se o sujeito não é claro pra si mesmo então até que ponto o sujeito é responsável pelas suas ações porque são questões que ela já antecipa quer dizer será que dizer que o sujeito é dispossuído de si mesmo não é uma brecha pra se questionar por exemplo um sujeito então pode ser julgado né e aí a Butler vai colocar pra gente uma questão fundamental é claro que um sujeito pode ser julgado um sujeito ele é responsável mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar que estratégias de poder tornaram e tornam esse sujeito possível mas não para desresponsabilizá-lo mas para aprofundar o processo de compreensão do sujeito né que a gente vai encontrar aí na Butler né e aí ela vai questionar exatamente a ética ela vai retirar a ética desse campo que a lê numa perspectiva puramente positivada né como se a ética fosse aquilo que positiva a existência né quando dizem assim nossa fulano é muito ético como se aquilo me chancelasse como sujeito eu sou sujeito com garantia de qualidade né sou sujeito com carimbina do Inmetro eu sou sujeito ético né e aí cabe repensar então eu acho que é uma obra né que vai se centrar principalmente nessas questões da ética para pensar o que é esse etos que lá no grego a gente sabe que é dizer casa então discutir a ética é discutir o próprio sujeito e o sujeito ele não existe em si ele é percebido por enquadramentos que não são criados por ele mas ao mesmo tempo ele age nesses enquadramentos porque a gente não só a gente não reproduz simplesmente a gente reproduz imprimindo diferença porque mesmo que eu haja segundo um modelo né eu já não sou esse modelo né eu já sou algo depois percebe e ali nesse intervalo a diferença se escreve até porque não existem modelos a não ser como o efeito como efeitos ideológicos e aqui vale trazer um pouco do que que é um resumo tá gente é um compacto dos melhores momentos até porque provavelmente a gente é que falaria sobre isso muito melhor do que eu como a gente pega ali o Hegel e a fenomenologia do espírito né que ele tá falando sobre a questão do desejo do reconhecimento o desejo é muito importante pra pensar sujeito porque não tem como pensar sujeito sem desejo né o sujeito ele depende da dimensão do desejo pra poder inclusive se definir né e a gente se define muito né a gente o sujeito ele se define muito em relação ao seu desejo e aos objetos desse desejo mas eu diria que o sujeito se define mais na relação que ele tem com a relação com o objeto né como eu não me defino com relação ao que eu desejo mas como que eu valoro que valor que eu dou pra essa relação como que eu assinto como que eu interpreto como que eu trago pra ordem da performatividade cotidiana daquela vida banal digamos assim daquela vida que se repete né então o desejo é algo de uma ordem fundamental pra que haja uma possibilidade ainda que provisória qualquer que seja de encontro com a alteridade né no entanto nem o sujeito é completamente fechado e nem o outro é completamente fixo e o Hegel vai colocar algo mais abassalador ainda né o Hegel vai colocar pra gente que na verdade a gente não deseja o outro seja lá o que seja esse outro a gente deseja a incompletude do outro né ou seja o desejo já é da ordem de uma falta né e o Hegel coloca isso de maneira taxativa a falta é muito importante pra o sujeito comparecer né por isso desejamos por conta da ordem da falta né só que nós não nos relacionamos com o outro pra sermos completados a não ser como efeito imaginário obviamente mas na verdade a gente se relaciona com o outro pra aprender a ser um ser em falta em tantas palavras né o que se relaciona inclusive bastante com aquela dialética do senhor do escravo quer dizer a gente nunca se vê livre disso dessa relação de incompletude dessa relação de sempre faltar e a gente pode falar inclusive que o Lacan e o Lacan nisso é muito hegeliano acredito quando ele vai trazer a questão da angústia do objeto do ar quer dizer o sujeito quando a falta corre o risco de faltar o que a gente sente né aquilo que o Lacan fala que é o único afeto que não engana angústia porque a falta vir a faltar é o próprio sujeito desmoronar o que sou eu se não um sujeito que deseja vocês não estão aqui vinculados por um desejo ou por vários desejos e o desejo comparece pra gente de uma maneira tão clara né e é aquilo que o Drummond fala tá tá acontecendo várias coisas aqui que eu só vou me dar conta mais tarde né com todo um processamento de língua linguagem de significação aí e a posição de vocês digamos assim como alunos e a minha como professor já perceberam que isso se estabelece num cruzamento dessas redes de desejo né e a gente se reconhece na verdade não é porque nós nos tornamos completos nesse encontro né é como se a gente se irmanasse nessa falta tá e isso é algo fundamental que a Butler vai trazer por quê? porque o imaginário sobre gênero o imaginário sobre sexualidade o imaginário sobre violência o imaginário sobre ética e assim por diante nos é trazido por esse grande outro que não é completo ele é furado porque eles esse grande outro nos chega através do que gente? da língua da linguagem e o que a linguagem é? furada porque a linguagem tá sujeita a falha a língua falha e a língua falha por quê? porque a história né onde a luta pela significação acontece está sujeita ao equívoco a gente acabou de ver isso no Drummond a história não é uma linearidade né então estamos todos sujeitos ao equívoco e é isso que a Butler fala que pro direito pro campo da ética e pro campo político não pode ser esquecido quando julgamos sujeitos não julgamos sujeitos fechados julgamos sujeitos atravessados por faltas aquele sujeito ele comparece diante do juiz como um bandido ou como ser leonatário mas isso não é suficiente pra fechar esse sujeito né quando comparecemos diante de eu compareço com vocês diante de você com o professor vocês comparecem diante de mim como alunos isso não é suficiente pra nos fechar né e essa dimensão dessa 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 falta né que nos erige é fundamental né pra que o nosso pra que a nossa a nossa comunicação seja interpretada pra que a nossa vida seja construída e assim por diante já deu pra dar um leve nó ou tá eu consigo me fazer entender bom vamos lá pros 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 questões isso aqui tudo são anotações né que eu tô trazendo do texto da Butler e é um texto né gente que ela tá trazendo aí as questões morais né é um texto bem explícito nisso né a questão ética a questão moral e a Butler já tô adiantando ela traz ela traz uma várias várias questões várias formulações fundamentais mas uma delas que eu acho das mais importantes pra esse texto que é o relatar a si mesmo é que o sujeito ele nunca pode ser julgado como uma individualidade né o sujeito ele tem ele também precisa ser observado na sua relacionalidade com outros sujeitos martados por uma falta o que não significa que o sujeito por conta dessa relacionalidade que ele não é responsável porque o mas significa dizer o seguinte o sujeito nem é determinado completamente por o que quer que seja ele também não é um sujeito da vontade livre né mas todos nós somos sujeitos que estamos o tempo todo negociando com as nossas condições de produção o tempo todo a gente tá negociando por mais que no meu imaginário eu esteja completamente enquadrado mas inclusive pra eu me sentir enquadrado isso é efeito de uma negociação né de significação então ela traz pra gente as questões morais né a questão moral não pode ser tratada em si né as questões morais surgem das relações sociais elas mudam de acordo com os contextos o que é importante disso né a moral não veio bom aí é uma visão religiosa mas assim a moral não veio pronta numa tábua a moral é produto de uma construção entre sujeitos todos eles marcados por uma falta se relacionando com outras né com várias alteridades né e perceba no plano do imaginário a gente a gente esquece a gente sofre o efeito do esquecimento isso o Peixê traz pra gente brilhantemente nós sofremos um efeito do esquecimento fundamental e nós nos esquecemos que nós nos relacionamos com sujeitos marcados por faltas marcados assim que se inscrevem e se escrevem a partir dessas faltas que a gente nem sabe qual é porque a nossa cena de surgimento né a nossa o que a Butler chama de cena de interpelação primária ela é perdida pra sempre o que é essa cena de interpelação primária aquilo que eu já falei em outros encontros quando a gente decidiu ser a gente e assim uma instância jurídica ela olha pra um outro sujeito como se o sujeito fosse sempre aquilo acabado e como se essa própria instituição fosse em si acabada e não fosse marcada por uma falta do fur quer dizer será que o sentido realmente não pode ser outro será que não há outras possibilidades né será que não há outras outra referência se eu mudar um pouco assim se eu girar um pouco mudar a luz que está batendo será que a cor vai ser a mesma né e atrás de um conceito aí né que está já no segundo tópico a violência ética e o problema da pretensão de universalidade ignorando o direito do indivíduo a violência ética nesse livro eu acho que eu posso dizer que ele funciona como uma espécie de conceito na Butler mais do que um conceito é um dispositivo de leitura né digamos assim o que é essa violência ética que a Butler está trabalhando aí a violência ética fundamental é tratar o sujeito como se ele fosse um sujeito fechado né como se esse sujeito fosse um sujeito universal né ou como se esse sujeito pudesse ser percebido a partir de uma pretensão de universalidade e hoje mesmo sem querer eu dei um exemplo disso né dessa questão da universalidade quando alguém vira e fala assim ah esse livro do Drummond é o livro mais importante da poesia brasileira do século XX percebe a ideia de universalidade isso é uma violência ética tanto com a poesia dele quanto com as outras porque assim essa poesia se vincula a quais recortes de memória né porque de repente a gente pega por exemplo uma poesia que vai trabalhar com outros recortes de memória né porque que essa poesia não é uma poesia tão importante quanto e quando a gente às vezes faz um estudo mais apurado da linguagem em si muitas vezes a diferença entre o melhor livro de poesia e o outro é uma questão de reconhecimento né e quem criou essa norma do reconhecimento que tá comparecendo pra gente como se fosse universal a ideia de gosto a ideia de belo a ideia de certo quer dizer a questão ética fundamental é que categorias estamos mobilizando pra analisar esse sujeito percebe tô indo pronto né pra dar mais um exemplo eu tava conversando com uma amiga minha essa semana eu tava dando umas sugestões assim de um texto que a gente tá escrevendo juntos e aí eu fiz umas sugestões assim porque o papel do homem papéis de homem o papel da mulher e assim tem que tomar cuidado porque quando eu tô falando de homem e mulher numa situação eu tô falando de um homem e de mulher naquela situação eu acho que a gente não pode enunciar assim ao homem à mulher porque ao enunciar dessa maneira eu já tô trazendo a marca da universalidade pra um dizer que não é universal e pra um efeito que não é universal percebe quando você tá falando dessa mulher aí você tá falando de qual mulher ali você tá falando de qual homem e muitas vezes sem levar isso em conta a gente às vezes acaba cometendo a violência ética sendo que às vezes a gente tá escrevendo um texto que também critica formas de violência e no entanto não se atenta a isso na maneira de nomear por exemplo né eu tava conversando com uma amiga minha essa semana que ela trouxe uma questão aí super fundamental né que ela tava falando sobre o costume assim recentemente você falou muito do vidas negras importam né e várias polêmicas aí deslizando pelas redes sociais como vocês devem estar acompanhando pelo Brasil todo e pelo mundo e aí ela falou assim eu tô cansada e ela era bem militante assim de um movimento negro né de uma de uma militância ali que ela elabora né porque não existe o movimento negro homogêneo isso também é uma violência ética né mas movimentos ela falou eu tô cansada de quando acontecem situações como essa nós somos chamadas pra dar palestra porque ela falou assim o que eu não sou chamada pra falar de uma coisa que não seja minha negritude porque eu também sou uma empresária eu também sou uma empreendedora né e muitas as pessoas me chamam pra falar da minha militância e ela falou uma coisa assim que me fez me caiu sabe quando dói assim a moeda caindo dentro caiu a moeda caiu a ficha que ela falou assim eu gastei tanto tempo e dinheiro pra aprender sobre antirracismo e as pessoas me chamam pra explicar pros brancos pra brancos de graça como se eu tivesse essa obrigação e quando eu me recuso porque pra eu falar dessas questões de negritude eu tenho que acessar uma série de traumas eu não tô falando de uma coisa objetiva né e aí quer dizer ela fala eu tô falando pra um bando de gente que não tá ali porque tá afim de mudar são pessoas que às vezes escutam e falam assim nossa foda nossa difícil mas que assim não necessariamente vão mudar e não necessariamente vão se reconhecer no processo e de repente buscar fazer algo então nesse relato dela a gente vê bem exemplificado assim questões morais e éticas porque assim a gente chama essa pessoa pra falar assim ah vamos fazer uma live né pra falar sobre sobre preconceito e ela falou por que você não faz uma live com os seus o que tem que chamar o negro pra falar disso quer dizer eu tenho que entrar nessa posição já você percebe a violência é isso que a Banda tá falando da violência ética já comparece nessa posição um sujeito que pode comparecer de outras posições e isso não significa você ser desresponsabilizado mas aumentar a análise crítica né sobre assim eu tô julgando não o sujeito eu tô julgando uma performatividade ou uma atitude é que nem quando uma professora de um lugar que eu trabalhei ela foi processada por racismo eu não vou contar o que aconteceu porque senão vai ficar minhas redes aí que vão falar mas enfim mas quando saiu a sentença o juiz considerou culpada e aí várias pessoas disseram assim várias não uma pessoa falou assim isso é um absurdo porque a fulana não é racista mas o juiz não tá julgando o ser o juiz nem pode julgar o ser o juiz tá fazendo uma análise de um comportamento de uma atitude então não cabe a nós dizer o que é o ser porque nem ela nem essa pessoa vai dar conta de fazer isso muito menos o juiz no entanto o aparelho jurídico muitas vezes funciona como se ele pudesse julgar o ser e enquadrar esse ser e submetê-lo a formas de reconhecimento e de enquadramento de maneira que ao sofrer essas ações como que esse sujeito se desvincula disso por exemplo como que esse sujeito sofre essa marca certo então quem que é um gênero quem tem um gênero quem tem um gênero né e percebam como que assumir gêneros se relacionam imediatamente com um desejo e que desejo que é esse que a gente tem de ser reconhecido né eu quero ser lido eu quero ser um corpo legível né de alguma maneira pra esse outro só que eu quero ser legível pra esse outro como se ele fosse de antigo o problema que a gente trata dessa maneira como se esse outro fosse desde sempre legível desde sempre óbvio né é que nem uma uma tava atendendo uma vez uma menina né na escola era chefe de sessão pedagógica e ela chorando que ela teve uma briga com as meninas que ela falava que eram meninas que perseguiam sempre ela por ela ser gordinha né gorda e tal questão de gordofobia e tal e ela chorava e sofria também sobre essa questão do xingamento e eu falei pra ela você tá deixando se abalar também mas eu falei pra ela será que você não tá se deixando abalar porque você já colocou essas meninas também numa posição e você não consegue tirar essas meninas dessa posição será que esse sofrimento ele pode ser reavaliado porque você tá colocando essas meninas numa posição de dizer que afeta você mas será que isso também não afeta que você colocou elas numa posição e não consegue tirá-las dessa posição não é difícil aliás, desculpa não é fácil é doloroso mas nem você é isso pode até ser gordinho eu também sou mas a gente há outras coisas e nem esse sujeito é só isso é um sujeito que assume uma posição universal e coloca o outro numa universalidade também a universalidade do ser gordo a universalidade do ser negro a universalidade do ser indígena e é engraçado porque nós nos julgamos como se nós não sofressemos nenhum tipo de subalternidade né ah, e o branco paulista racista mas ele também é sul-americano ele é terceiro-mundista né, quer dizer ué e a pergunta básica da moral como se eu não sofresse como se eu não fosse um sujeito furado que vai ser observado por outros de outras maneiras e isso interfere no meu reconhecimento no reconhecimento pelos outros né então esse etos coletivo imposto por meios ele é imposto por meios violentos ele cria aparência de coletividade né e ele recusa-se a ser passado que eu acho que aí a gente começa a entender melhor a crítica da Butler a certos feminismos ou qualquer movimento quaisquer movimentos sociais que trazem sempre um sujeito estável né e aí a Butler está colocando uma coisa importante para os movimentos sociais mas assim os movimentos sociais movimentos negros movimentos LGBT eles precisam ter um sujeito pelo qual lutar mas sem cair na falácia de universalizar e essencializar esse sujeito né e ela traz uma formulação que é a última que eu coloco uma interrogação que ela usa o termo contexto que aí eu preciso depois voltar ao original para ver o lance da tradução né eu coloco uma interrogação o contexto condiciona a forma do problema do nihilismo moral ou seja o que é o nihilismo assim ah então tudo pode ser não tem certo pelo que você está falando então Butler tudo pode ser ninguém todo mundo é nada não é isso é que as posições de sujeito elas existem mas elas são provisórias e por mais que uma instância como por exemplo a instância jurídica se coloque como universal nem ela é universal porque ela é um sujeito no caso um sujeito jurídico povoado por outros sujeitos que todos compartilham a mesma condição que é a condição de falta de sujeitos que por serem faltosos são desejosos por reconhecimento essa é a única universalidade entre aspas que a gente poderia pensar né e para poder reavaliar sempre posições críticas reavaliar julgamentos né o que vale para um caso pode não valer para o outro necessariamente né e para se pensar inclusive quando a gente vai para a escola aquele termo horroroso que é o termo da diversidade né eu falo para os alunos como eu dou sobre direitos humanos ou com análise de discurso a diversidade é um direitos humanos gourmet né que assim a diversidade acaba sendo uma consolidação do lugar do subalterno né tipo não dá trabalho não desde que fique no seu canto eu te aceito eu te tolero outra palavra horrível tolero como um sujeito que tolera não precisasse ser tolerado por outra instância não fosse atravessado por uma falta né que é uma coisa também para poder se pensar enquanto a diferença ela instaura uma outra ordem né a diferença instaura uma ordem porque assim temos essa questão da falta mas faltas que são processadas diferentemente e não só de um sujeito para outro mas de momentos assim para outros e é uma falta as nossas faltas só podem ser processadas relacionalmente sempre em relação ao outro que por sua vez também ele só oferece a completude como uma ilusão como um efeito imaginário digamos assim tá aí eu coloquei contexto ali entre aspas e com interrogação porque eu particularmente não gosto dessa palavra porque contexto é que nem quando o professor de literatura fala assim o professor de literatura fala assim ah vamos analisar o contexto o contexto dessa obra não dá para você recuperar o contexto concorda? que assim ah vamos analisar o contexto em que o claro enigma foi escrito não dá para você recuperar esse contexto você pode recuperar as condições o que é algo maior né e como essa obra afetou os dizeres né como essa obra afeta os dizeres todo dizer afeta a ordem da história né é é isso é vejo dizer mais Manaus gente desde o dizer mais banal afeta a história porque dizer A é não dizer B nem C nem D nem E quer dizer quantos destinos eu deixei de conhecer por falar uma coisa e não falar outra a gente nunca vai saber porque esse momento de interpelação em que eu escolhi falar aquilo né é perdido para sempre o problema o problema da universalidade não constitui problema em si mas se torna terreno de disputa né ou seja a universalidade em si não é uma questão porque uma questão é que a universalidade acaba se tornando um campo para se disputar reconhecimento e poder né por isso que a Butler coloca aí no segundo tópico a necessidade de um indivíduo se apropriar da moral ou seja a gente não lidar com a moral como algo fora do sujeito né mas como que o sujeito ele pode atuar na constituição dessa moral porque essa moral foi construída visando ser um sujeito universal que não existe né então a moral precisa ser revista constantemente né e aí eu trago um trecho que até está em em destaque né esses próximos o relato de si parte das suas condições de surgimento isso aí é meu tá não se separando da sua matriz conflituosa ou seja bom já falo todo eu está implicado em normas condicionadoras para além do significado pessoal ou seja é possível a gente dizer eu é possível dizer eu como efeito de fechamento que só pode ser imaginário porque todo eu é atravessado por uma falta então não reconhecer isso é a primeira violência ética fundamental né por isso que uma simples apreciação de valor o livro mais importante do Brasil quer dizer estou universalizando tanto a poesia quanto a literatura brasileira quanto o século XX né é muita coisa para falar dessa maneira né então a gente tem que se apropriar dessa moral inclusive no sentido para elaborar a minha crítica né em relação a que que é o melhor em relação a qual poesia a qual século XX a qual Brasil porque senão parece que essas coisas são super óbvias e fechadas universais não são por isso cabe ao sujeito deliberar sobre suas normas de surgimento quer dizer o que trazer né para a consciência digamos assim do sujeito desautomatizar aquilo que faz ele surgir e a gente surge em relação ao desejo que é direcionado ao outro esse desejo por reconhecimento né inclusive a a Butler quando ela vai para a psicanálise né não só para o Lacan mas para o Laplanche o Winnicott né o Winnicott por exemplo né a Melanie Klein não lembro dela ter dialogado com a Melanie Klein né mas quando a gente pega o Freud inclusive e o Freud ali ele está falando do jogo do Darth For né a criança quando a mãe sai a criança começa a fazer um jogo com uma espécie de um peão né que ela fica brincando da For da For lá e aqui lá e aqui e nessa materialização simbólica né esse desejo de que a mãe volte né porque esse sujeito só se constitui como filho na presença da mãe e na ausência da mãe esse sujeito ele perde a sua possibilidade o que eu sou sem esse sujeito para dizer o que eu sou né e na falta desse sujeito a gente faz a briga poder a briga não a brincadeira no simbólico né pra poder adiar essa presença né e esperar por essa manifestação de presença por isso que o relato de si né o eu que diz eu tem que ser visto assim não que não exista eu que é um niilismo total não é isso mas que não se trata nunca de um sujeito fechado né apesar de sermos chamados assim o tempo todo né a gente vê as manchetes de jornal a burda o apresentador o traficante o criminoso né e a gente vê isso agora também por exemplo quando está se falando da educação né a educação remota o EAD né a gente está falando das aulas acontecendo aí e às vezes a gente vê matéria dizendo assim o ensino EAD gente e tem críticos né que trazem assim isso que as escolas estão fazendo não é EAD é ensino remoto é outra coisa né porque para ser EAD tem que mudar o projeto de curso tem que mudar a forma de avaliação tem que ser uma coisa institucionalizada e as escolas não estão dando essa noção elas estão entrando no jogo da universalidade se fala do EAD do ensino à distância como se fosse uma coisa óbvia né sem se parar para pensar assim mas o que é o que é isso que a gente está fazendo né sem se pensar a moral a ética dessa relação né de educação que eu vou ser obrigado a fazer a partir de agora e as normas de nomear e aí eu trago isso para minha conta e eu trago baseado no Eduardo Guimarães e no Jacques Rancié as normas as formas de nomear são políticas quando eu dou um nome eu estou assumindo uma posição na realidade uma forma de apreensão da realidade e chamar de EAD não é chamar de remoto e chamar de remoto não é chamar de EAD são coisas diferentes né por isso que ela faz aí né ao meu ver uma concatenação da filosofia ética com uma teoria social né quer dizer como que como repensar a ética nos leva a repensar essas questões sociais de reconhecimento atrelando isso a uma teoria sobre o funcionamento da língua que eu estou tentando fazer com vocês aqui também né como que essas questões vão para o funcionamento da língua né por isso que ela traz a questão da reflexividade reflexividade né do eu que volta contra si mesmo quer dizer o não o não a eu que fale sem esse movimento né reflexivo de voltar sobre si e a gente quando fala da gente né falamos da gente como se fosse um outro né esse outro então não está fora da gente esse outro nos habita como um estranho né o Freud trouxe isso naquele texto maravilhoso do Heili né do Homem da Areia da leitura que ele faz do Homem da Areia é e eu trago um exemplo bem banal bem cotidiano pra exemplificar pra vocês já perceberam quando a gente fala com a gente mesmo a gente fala com a gente como se a gente fosse um outro você nunca tá vendo aquela aquela hora que você falou assim nossa Jacó você tá fazendo alguma coisa e você fala assim nossa Jacó você é burro hein puta que pariu hein Jacó você é burro a gente fala com o Jacó eu tô falando com o Jacó como se o Jacó fosse um outro né então essa reflexividade nos instaura também como outros pra gente por isso que não há esse fechamento não há não há esse a gente a gente lida com a alteridade como se o limite fosse claro quando na verdade nós nos comparecemos com a alteridade para nós mesmos né e aí ela vai convocar o Altser essa questão da interpelação né pra poder falar da força e da moral na produção dos sujeitos né eu não vou me estender muito mas um dos textos né que o Altser vai trazer a questão da da interpelação é é os aparelhos ideológicos do Estado né ou seja de maneira bem resumida bem chã né o que o Altser coloca ali pra gente é uma questão fundamental de comparecimento do sujeito o sujeito comparece porque ele é convocado a comparecer nós não somos o que somos porque decidimos ser o que somos né nós somos convocados a assumir esses lugares né você não criou esse lugar de aluno você assume esse lugar como se ele sempre tivesse existido e como se ele fosse um lugar óbvio com regras bem definidas e como se o limite entre ser professor e ser aluno fosse coisas muito delimitadas muito claras o tempo todo quando na verdade esses limites eles são desenhados momento a momento né porque tudo é atravessado por essa falta por essa falha fundamental que é da língua né então a Butler inclusive usa o exemplo ali do que o Altser traz que é do policial né quando o policial fala ei você aí quem que é esse você ele tá convocando você a ser você e lá quando a gente pega o texto do Pepetella ele convoca os outros a serem homens né ou seja o que nos convoca a ser por mais que eu fale eu, Jacob sou professor eu coloco dessa maneira mas porque eu já fui convocado em outro lugar em uma cena perdida a ser isso né e falo assim eu, Jacob sou professor nasci em 15 de abril sou ariano natural de Ribeirão Preto como se pudesse como se a partir disso pudesse promover algum rastro de identidade um rastro de leitura pra que você possa ter uma ideia sobre o que eu sou me ler e me reconhecer como um sujeito me dar uma identidade porque essa identidade não tá pronta né então a moral é um conjunto de regras que produzem um sujeito inteligível e visível isso é fundamental né de forma que o sujeito negocia todo instante com elas de maneira vital e reflexiva ou seja a moral não é simplesmente o certo e errado é o que nos torna possíveis e visíveis né porque se eu compareço como homem de bem ou se eu compareço como criminoso é a partir de uma moral né que lida como se fosse universal para nos tornar visíveis né no entanto o tempo todo eu não me torno simplesmente um homem de bem eu não me torno simplesmente um criminoso eu negocio com esse significante com esse simbólico que faz essa moral comparecer como uma verdade como uma naturalidade né um tu né item 4 pede que contemos nossa história de forma inteligível somos obrigados a nos tornar auto narrativos ou seja há sempre um tu que nos interpela a dizer quem somos como alguém quando a escola me convoca a ser professor ela tá me convocando a assumir uma narratividade de professor o que é ser professor ninguém nunca falou pra você assim nossa minha mãe né adoro fala palavrão direto aqui gente aqui eu me seguro porque numa sala de aula física assim né eu falo pra caramba minha mãe escuta e fala assim que horror nem parece ter um pós-doutorado falando essas coisas quer dizer você percebe que ela me convoca a assumir esse lugar que é um lugar nítido com fronteiras com fronteiras muito bem limitadas e ela me convoca não só a assumir um lugar ao assumir posições eu assumo uma narrativa né uma memória sobre essa posição a Annie Irlande ela traz um conceito de narratividade né mas não no sentido literário narratividade como uma memória ah ela é filósofa ah ela é professora do Instituto Federal ah ela é professora da USP você percebe como vem narrativas né e essas narrativas elas se colam àquele sujeito corpo que assume um corpo visível porque o corpo do professor é um corpo com uma visibilidade que é diferente da visibilidade do corpo do aluno que é diferente da visibilidade do traficante não é essa memória traz um corpo e a gente veste esse corpo como se fosse uma armadura do Power Ranger óbvia vai vir assim né professor tem armadura virei professor né e na verdade são performatividades que criam essa ideia de temporalidade que me dão uma ideia de normalidade né e no entanto a gente a todo momento a gente está respondendo a essa pergunta né professor quem sou eu como professor quem sou eu como marido como o casamento me me convoca a responder quem sou eu né ou se for solteiro enfim a família as instituições nos interpelam a assumir lugares e não outros né e por fim o medo e o terror nos tornam moralmente responsáveis necessidade de criar uma causa para o si né e quando a gente coloca esses sujeitos nesses lugares professor a gente a gente a gente traz essa memória a gente traz essa narrativa não traz e por essa narrativa a gente atribui causas para você ser o que você é né por exemplo se há professores aqui não sei se alguém já viu viveu o seguinte você fala que você é professor alguém vira para você e fala assim nossa deve ter estudado muito eu conheço uma parte de professor que eu acho que nem estudou então você percebe se cola uma narrativa como se a narrativa fosse causa do que a gente é e a gente faz isso com os sujeitos né pega uma escritura como Carolina Maria de Jesus né e aí parece que falta uma causa né nossa uma escritora que tinha tudo para não escrever para não publicar para só ficar ali na favela né mas ela é um exemplo sei lá e a gente coloca causas a gente fala assim ah mas ela ela é um exemplo de perseverança a perseverança é a causa dela ela é um exemplo da meritocracia a meritocracia virou a causa quer dizer parece que a gente tem que ter uma causa para a gente ser o que a gente é a gente deve contas ao outro não é do que a gente fala do que a gente pensa e do que a gente faz porque nós somos enquadrados o tempo todo só que a gente se esquece que da mesma forma que a gente deseja reconhecimento os outros esperam reconhecimento da gente né quando o juiz fala você é criminoso e você baixa a cabeça e fala sim senhor não é só você não é só o juiz que te reconheceu como criminoso você está reconhecendo ele como autoridade que pode dizer que você é criminoso e quem pode dizer o que o sujeito é né então assim e ao mesmo tempo isso não quer dizer que não haja que a sociedade não tenha que ter instituições né tanto que uma das questões que alguns filósofos colocam como Walter Benjamin é justamente o Agamben né é possível um estado sem direito por exemplo você pergunta assim ah então quer dizer então que não pode ter direito não sei me responda você da sua posição eu não estou aqui para falar se pode ter ou não pode ter me responda você da sua posição o que você acha percebe porque as posições não são mais do que posições juntas elas vão se movimentando elas vão se concatenando elas vão se ligando né nada que a gente já não tenha falado né só existe reconhecimento mediante uma trama quer dizer o sujeito ele só é um sujeito porque ele tem uma narrativa e aí começa a porcaria toda né porque a gente tem que ter uma narrativa tem que ter uma causa para eu ser o que eu sou né ah Jacó conta aí como é que você virou professor como é que você decidiu ser professor e quando alguém fala assim para a gente ah eu não lembro quando que eu decidi sabe não tem uma causa né às vezes a gente acha um absurdo eu lembro que a Marisa Hort aquela atriz ela estava dando uma entrevista acho que Pedro Bial uma coisa assim e ela é formada em psicologia se não estiver falando besteira e ela falou na entrevista que não, não Pedro Bial não porque ela é revista Playboy ela deu uma entrevista que ela falou que ela fez direito parece que ela foi até a PUC para fazer matrícula para direito chegou lá na PUC a fila era muito grande ela viu da psicologia era menor ela escreveu para psicologia então você percebe aí você fala às vezes tem gente que olha para essa narrativa e fala assim mas qual que é a lógica porque a gente quer causas né tanto que quando a gente vê uma pessoa que é de um jeito de um jeito quando a gente não consegue dar uma causa a gente pergunta qual que é o seu signo como se o signo fosse a causa porque a gente quer dar uma narrativa né se eu não tenho uma vida contável parece que eu não sou uma vida é isso que a Banta está colocando isso é muito forte o problema é a nossa vida a nossa vida a nossa narrativa não é contada por nós mas por esse outro que o tempo todo me cobra ser alguém eu tenho que ser alguém e aí eu deixo de de sugestão para vocês um conto do Miyakoto que chama O Adiado Avô está num livro que chama O Fio das Miçangas O Adiado Avô em que o personagem central ele se recusa a ser avô e num dos diálogos ele diz o seguinte ele diz eu quando criança era filho do fulano depois eu cresci eu era esposo da fulana tive filhos eu era o pai dos fulanos agora que eu quero ser eu eu vou ser avô de fulano quer dizer os outros me cobram o tempo todo a sua narrativa do que ser pai do que ser filho né e a Banta ele nos convoca aí nessa obra a purmatizar essas posições não há sujeito possível fora das normas que determinam sua existência ele surge em horizonte ontológico e epistemológico estética do si mesmo ou seja mesmo a pessoa mais crítica mais desconstruidona ela já traz já existe uma memória sobre isso senão ela não poderia ocupar essa posição do sujeito e mesmo a posição do sujeito crítico contra-hegemônico essas posições do sujeito também estão sujeitas a normas não são só as outras as que eu estou criticando que estão sujeitas a norma todas estão o sujeito crítico feminista colocando entre aspas porque tem várias posições de sujeito crítico feminista ele não pode falar como se ele não estivesse sujeito a norma o sujeito crítico antirracista ele não pode falar como se ele não estivesse sujeito a norma a questão é como essas normas são construídas que talvez a norma do sujeito antirracista não seja construída da maneira como a norma do sujeito racista agora o problema que a Banta coloca é quando a norma do sujeito feminista é construída da mesma forma da norma do sujeito patriarcal autoritário quer dizer toca Banta coloca lá no problema de gênero não é simplesmente substituir o gênero pela performatividade ou resolver tudo porque senão você concorda que você é substituindo uma essência por outra não é isso é o tempo todo rever como está funcionando os limites disso daí e assim por diante o sujeito não funda a si mesmo seu surgimento não é totalmente recuperável nem explicável já falamos sobre isso a relação do eu consigo o sujeito não é nem totalmente livre nem totalmente determinado o sujeito é uma pergunta então em aberto um sujeito aí sai o erro de concordância perdão opaco para si mesmo daí vem seus vínculos éticos mais importantes reconhecer seus limites é ético e responsável qual que é o meu limite como sujeito eu tenho um limite dentro da norma que eu tenho para agir e quem me deu essa norma como essa norma foi construída é possível rever essa norma se é possível segundo qual parâmetro é possível rever essa norma né que é algo que ela está trazendo aí que é fundamental ou seja o que nos resta como sujeitos opacos para nós mesmos é estabelecer vínculos com os outros como se o outro pudesse me deixar menos manco só que o outro também é manco então a imagem que eu quero que você tenha na cabeça é o seguinte como se fosse uma coligação de sujeitos digamos assim todos mancos né o que me deixa um pouco menos manco né é o apoio no outro mas não deixa de ser um conjunto de sujeitos que todos um por um sofrem de uma falta né é o que a Clarice Lispector traz né a narradora lá no Paixão Segundo de H no momento fundamental que ela diz assim perdi o meu tripé né porque ela tá ali tomando café tal classe média ela resolve limpar o quarto da empregada e ali o mundo todo dela desmorona aquele mundo que ela foi normalizando ao longo da vida né nessa performatividade nessa temporalidade que ajudou ela a criar uma ideia de normalidade e ali esses vínculos éticos eles são todos desestabilizados né e aquela coisa que eu digo pra vocês é possível romper com a moral não é possível é possível romper com a ética não, não é possível porque inclusive pra eu dizer que eu estou rompendo com a ética isso é um vínculo com a ética rompimento é vínculo né eu romper com uma pessoa não significa que não existe mais nada eu estou transformando a relação ou seja não significa que vamos romper com a ética vamos romper com a moral porque é isso que o unilista diria ah, então não tem ética então não tem moral não eu estou revendo a minha relação com isso né pra poder porque a questão da ética e da moral traz uma questão fundamental porque as questões éticas às questões morais tornam vidas possíveis ou impossíveis isso é muito sério né que é o que está no último tópico né por isso que reconhecer esses limites ético e responsável né o que está produzindo essa norma ética o que está produzindo essa norma moral né ao mesmo tempo não é possível resgatar uma origem né ah, essa norma surge aqui não é isso que se trata mas como que ela o mais interessante é perceber assim como que ela produz esses efeitos e não produz outros como que essa norma produz esses efeitos de sujeito né a gente não pode esquecer que pra Butler sujeito é efeito o gênero é um efeito né porque são todos da ordem do dizer né então a ideia em principal é perceber ou se dar conta de como isso é produzido né como isso funciona então quem estabelece a nossa cena primária de interpelação é o outro né o outro nos interpela a sermos alguém não sou eu que decido não sou eu que falo ah, essa é minha opinião não essa é sua opinião proporcionada pra uma relação com o outro né a ética então surge nos limites da inteligibilidade matou né discutir ética é discutir o que torna o sujeito fulano e fulano visível né é como se quando eu rompesse com a ética aquilo me colocasse numa invisibilidade num umbral dos sujeitos né e a mesma coisa com a moral como que a moral determina a ação e ao mesmo tempo a possibilidade de esperança quando eu coloco a moral numa perspectiva universal por mais que a intenção seja boa como algumas instituições religiosas fazem a moral universal ela faz o que ela torna cada vez mais impossível e distante a ideia de esperança porque não se reconhece o espaço pra diferença dentro dessa ordem moral e a diferença ela não só vai surgir como ela é constitutiva dessa ordem moral e quando ela se tornar mais clara eu vou fazer o que com essa diferença eu vou chamar assim de travesti de bicha de sapatão de gordo só que perceba só há diferença se houver um imaginário de universalidade porque se o imaginário de universalidade não existisse a diferença também não seria possível são ideias que se alimentam né que só fazem sentido uma em relação ao outro eu trago dois trechos em negrito tudo que está em negrito sob minha responsabilidade o risco de não ser reconhecido como sujeito né é um questionamento do próprio regime de verdade o que é a verdade então né e não é que não haja verdade é perceber e se dar conta de como ela funciona quais as condições de algo ser verdade quais as condições de algo ser mentira né e aí ela está fazendo um diálogo forte com o Foucault do regime de verdade e do governo da subjetivação né que decide mas não restringe o reconhecimento ou seja aí isso tem muito a ver com o conceito do Foucault que vocês conhecem que é o conceito de governamentabilidade né que o Foucault vai trazer o conceito de governamentabilidade pra se contrapor ao poder soberano né durante séculos o poder se estabeleceu numa posição soberana né o poder que manda e desmanda né porque o soberano manda com os os estados democráticos vem essa perspectiva muitas vezes ou com a queda da monarquia absolutista o estado liberal depois do estado neoliberal cada vez mais assim de que o governo deve governar pra todos só que assim o que que entra no lugar do soberano porque o soberano manda e desmanda na sociedade liberal e neoliberal o que que entra no lugar do soberano são é a governamentabilidade que não é a mesma coisa que governo né toda instituição social governa porque toda instituição social produz corpos produz sujeitos certos sujeitos errados então a normalização não fica mais a carga do soberano que restringe toda instituição inclusive os movimentos sociais porque eles são instituições eles também restringem né mas a questão é se isso é bom ou se isso é ruim é o uso que é feito disso né a indução política que é feita disso e aí a Bantra né a gente vai caminhando pra um encerramento que ela fala da importância de colocar o a si mesmo em risco permanente né pra gente a todo momento reconsiderar o desejo de reconhecimento porque que é necessário esse reconhecimento para qual fim porque isso é importante inclusive nos artigos da Bantra em que ela discute a necessidade que alguns movimentos gays colocam de ser do reconhecimento pelo casamento né e que em toda busca por reconhecimento há uma perda né porque eu busco reconhecimento num outro que também é incompleto então seja o reconhecimento de uma instituição movimento social seja o reconhecimento do direito que eu esteja buscando todo reconhecimento é incompleto né como se aquilo fosse resolver completar não não completa tá e aí de novo o negrito tudo que é por minha conta né então como que o eu emerge né como que o eu é tornado possível né porque o eu ele diretamente ele propõe um tu não existe eu sem tu né e eu ao mesmo tempo que projeto um tu esse tu atua no eu né e a relação não é com o tu em si mas com as normas né esse tu são essas normas que o outro comparece pra mim como uma norma né seja mãe seja padre seja professor não há corpo que compareça fora da norma né a permanência em si é impossível e condiciona a possibilidade do dever né ou seja se eu coloco o eu em risco eu mexo na possibilidade do dever daquilo que é o futuro ou que pode ser o futuro né se eu busco um reconhecimento mas contando que há outros reconhecimentos possíveis né aí eu crio outras relações de sociabilidade é diferente de quando eu reconheço o eu como possível e coloco os outros como impossíveis não não pode ser assim né e a grande pergunta da Bantler né afinal o que é a resposta ética já que estamos de um outro que não é totalmente apreensível já que ele é furado né ou seja se o outro que a gente busca reconhecimento é furado isso impõe problemas pra gente mesmo reconhecer nosso auto reconhecimento nunca é completo sempre pode falhar sempre pode ser outro né e que é impossível ao mesmo tempo viver sem essa relação do eu com o outro de interpelar a gente de interpelar o outro né porque perceba quando eu assumo uma posição de interpelação automaticamente eu instauro um tu quando eu me torno professor eu coloco um aluno quando eu coloco mãe eu coloco um filho quando eu coloco um padre eu coloco fiel né então quando eu assumo um reconhecimento por que o reconhecimento é de questão vamos resumir então por que o reconhecimento é de ordem ética e moral porque quando eu me reconheço numa posição eu instauro um lugar com o outro então querer um lugar pra mim mesmo que eu não me dê conta disso é criar um lugar de possibilidade de outro pro outro né que é aquela dialética do senhor do escravo lá semelhantemente digamos assim do que o Hegel vai colocar pra gente né então a diferença a singularidade que tá ditado errado aí é irredutibilidade da exposição não pode ser narrada ou seja a diferença entre mim e vocês é algo de uma ordem que não pode ser colocada numa narrativa no entanto é essa diferença que permite que o sentido deslize que ele possa ser outro né mesmo quando assim a gente pense ah fulana ah ela é maravilhosa ela é mãe ela é amiga ela é profissional só que a gente não pode tomar mãe, amiga e profissional como categorias universais né e essa diferença entre uma mãe outra mãe outra mãe e performatividades né de masculino esse masculino esse outro masculino esse feminino existe uma diferença um resto que não pode ser narrado né que não pode ser colocado no sentido porque é necessário haver esse sem sentido pra que os as significações deslizem né ah e quem que é o destinatário dessa narrativa que a gente tá construindo sobre a gente né porque perceba eu sempre falo e existo destinado a um outro que não sou eu porque mesmo quando eu falo assim pra mim ah eu tô fazendo já ouviu alguém falar assim ah eu gosto de fazer isso uma amiga minha falou uma vez assim eu gosto de correr eu gosto de corrida porque é uma das poucas coisas que eu faço pra mim mesma quando ela falou dessa maneira inclusive a ordem linguística coloca ela como se ela fosse um outro né o mim mesma e perceba ela tá colocando aí uma questão que tá nesse tópico né que ela tá direcionando isso que ela faz que é correr né pro outro que é esse mim mas o que é esse mim mesma né que você tá fazendo quer dizer então em que medida que o que você faz na corrida não é o que você faz com a sua filha não é o que você faz com o seu trabalho ah porque aí é pro outro mas nessa perspectiva correr também é pro outro é pro um reconhecimento que você dirige pro outro então não há vida que seja pra si fechada a nossa vida direcionada e capturada por diversos outros né então o relato de si ele não é fundado no eu somente mas em uma sociabilidade saturada excessiva porque nós somos capturados por esses diversos eus né usamos e somos usados pelas normas né porque da mesma maneira que a norma me torna possível eu torno possível a norma né quando eu quando eu repito a norma quando eu performatizo a norma né e vocês sabem que norma e regra não é a mesma coisa pra Butler né tem um artigo dela que eu posso mandar depois pra vocês que é o desfazendo gênero me lembrem depois que a regra e a norma são coisas diferentes a norma é aquilo que é responsável por tornar algo normal e dentro dessa norma surgem diversas regras entre elas a lei né quando eu falo de lei Maria da Penha é porque ela é fruto de um processo de normalização de criação de normas que cria sujeitos né então são coisas diferentes né digamos assim é como se numa relação de temporalidade a regra fosse um mais tarde da norma né o que é então essa narrativa do eu uma fora-oclusão da referência o que isso quer dizer é fora-oclusão é um conceito que lá atrás lá da psicanálise né e a junção de duas palavras né a inclusão e o fora é a fora-oclusão ou seja o eu é algo que não é nem dentro de mim e nem fora é essa relação intervalar o eu é perceba é como se fosse aquele não é nem pêndulo viram aquele livro pêndulo do Foucault eu digo que o eu não é nem pêndulo ele é o movimento do pêndulo isso é o eu nessa perspectiva filosófica e epistemológica né isso é muito forte eu me faço substituível pra ser elegível o que é se tornar um eu é colocar algo no lugar do si que a gente não sabe o que é aí eu sou professor tô colocando alguma coisa no lugar eu coloco palavras no lugar desse vazio no entanto isso não significa que o vazio é eliminado aí eu sou mãe coloquei alguma coisa no lugar é sempre uma relação de transferência uma relação metafórica que é a relação primordial pra se produzir sentido isso coloca as normas numa temporalidade né porque eu trato eu lido com as normas como se elas fossem sempre anteriores mas elas não são anteriores né eu torno a norma presente no mesmo momento que eu executo é que eu executo a norma como se ela fosse algo passado como se ela fosse algo concreto como se ela fosse algo já sabido já incorporado certo no entanto quando eu performatizo a norma eu construo a norma novamente né com diferença porque é outro momento outra posição sujeito e assim por diante e isso contribui pra relativizar a singularidade quer dizer o que é o sujeito? é uma singularidade construída à base de substituições de autoridades por isso que é uma negociação né eu vou colocando alguma coisa num lugar da outra vou colocando uma coisa num lugar da outra né e a gente faz isso não só com os reconhecimentos dos sujeitos né gente isso acontece com os sujeitos porque isso é o que acontece na língua o efeito metafórico é o funcionamento primordial da língua o que é a língua? é palavra num lugar de palavra pega o dicionário o que é o dicionário? é um monte de palavra dizendo o que são as palavras o que é o amor? como é que você fala assim o amor é um sentimento mas o único dispositivo que eu tenho pra significar o amor são outras palavras eu coloco palavra num lugar de palavra e eu esqueço que ao fazer esse movimento na língua as coisas se tem uma coisa que as coisas não ficam são claras por isso que não é relação direta entre palavra e coisa o que há são palavras então ser um corpo é ser privado de uma recordação completa da vida é o fracasso do relato de si porque eu só posso construir uma narrativa possível pra mim a partir dessas posições de autoridade de substituição e aí a Bantra termina o livro dizendo e aí eu recupero o Drummond lá do começo somos tardios a nós mesmos sempre chegamos tardios a nós mesmos eu vou dar um exemplo que eu não coloquei aqui também porque senão depois o vídeo não sobe mas depois procurem ou eu posso passar no grupo pra vocês enfim no YouTube aquele seriado que eu acho maravilhoso que eu chorei cântaros de sangue quando a Lady Flix não renovou que é o Sunset né e tem uma cena que eu choro que ela é muito bonita aquela personagem a nome né que é uma atriz inclusive transexual que faz mesmo um personagem que também é trans que passa por processo de transexualização que ela lembra que ela tá contando pro outro personagem que a gente chama de gay enrustido né e é interessante porque a Yves Sedwick na epistemologia do armário ela fala uma coisa fundamental né quem fala quem criou a expressão armário é um saber hétero né que julga saber o que é o gay que nem uma vez quando disseram assim pra mim uma pessoa da minha família disse assim você precisa se assumir pros seus pais eu falei como assim eu preciso me assumir perguntei inclusive qual foi o grande dia que você chegou pro meu pai pra minha mãe ou pro seu pai pra sua mãe enfim e disse assim pai e mãe eu tenho uma coisa muito séria pra falar com vocês não sei como vocês vão reagir não sei o que vocês acham não me interessa mas eu sou hétero eu gosto de mulheres qual foi o dia que você precisou fazer isso então o que você me coloca num lugar de que eu tenho que fazer esse dever ético moral né e é uma cena linda da nome que ela contando que o pai dela quando percebeu que ela não era um homem normal o menino normal percebe colocando um lugar de outro e o pai nem se deu conta que ele ao ser homem normal ele já foi colocado num lugar de um outro né a gente faz o tempo todo o processo de transferência não só com a gente mas com os outros o pai colocou ela na escola de natação e o pai disse assim ali você vai virar homem que é que no Ateneu aquele livro Ateneu o personagem fala pro personagem central né ali você vai virar homem e ela fala que ali ela sofria as maiores formas de violência porque quando ela ia entrar na piscina até então numa performatividade mais masculina hegemonicamente apreensível legível ela entrava de roupa e um dia os meninos resolveram tirar a roupa dela e colocaram debaixo do chuveiro que saia água direto da caldeira e a água saiu tão quente que queimou o corpo todo e aí a gente tem que assistir a cena porque o relator na cena é nem um terço e e ela fala né que anos depois ela se deu conta de que aqueles meninos estavam errados mas que a certa medida ela também não conseguia se enxergar numa posição de poder reler essa violência no seguinte sentido eles também sem perceber eles cometem uma violência contra eles mesmos porque eles precisavam fazer aquilo pra se afirmar num lugar de eu que não é deles que não foi construído por eles né que é construído por um outro então falamos desse lugar de certeza que nos foi dado que foi transferido que foi emprestado né a expressão que eu gosto de usar é liberdade condicional né ao mesmo tempo que o relato inevitavelmente vai fracassar porque é um relato feito sempre num lugar de provisoriedade um lugar do outro ao mesmo tempo algo algo resta nesse relato algo que não pode ser esse relato do eu né dessa narrativa do eu algo resta e não pode ser significado né e aí a psicanálise lacaniana vai levar isso pra angústia pro objeto ar por exemplo né e assim por diante eu queria mostrar pra vocês é pra encerrar não vou ler inteiro tá gente que são nove e doze mas eu quero mostrar pra vocês um trecho de um conto desse livro da Clarice Felicidade Clandestina e eu trouxe essa capa porque eu tenho a coleção o meu corpo de pesquisa atualmente é a Clarice Respector né e a Carolina Maria de Jesus são as obras as autoras com que eu mais tenho trabalhado é eu tenho a coleção toda da Clarice né aquela estante ali é toda da Clarice e a Editora Roco esse ano a Clarice faria 100 anos né de nascimento a Editora Roco tá relançando toda a obra da Clarice com as capas novas que são as pinturas feitas pela Clarice nos seus últimos anos de vida né então são pegas pinturas e se faz um recorte se faz um projeto gráfico novo e colocaram é pós-fácil né cada livro traz um pós-fácil inédito feito por especialistas e tal então o que o Jacózinho faz nessa hora o Jacózinho despossuído no seu lugar de eu e sendo possuído por um lugar do consumo ele compra tudo de novo apesar de ter ele quer colecionar toda a capa nova então eu tô aí pra poder contaminar vocês porque eu não quero ser isso sozinho não então essa capa maravilhosa aí do Felicidade Clandestina e eu quero trazer pra vocês um conto que nem é o conto mais famoso não é um conto muito famoso eu escrevo um artigo sobre esse conto posso compartilhar com uma orientanda minha a Maelle uma orientanda maravilhosa competente super competente e eu poderia ter muitos elogios a ela né mas a Maelle é uma pesquisadora fantástica e olha que ela acabou de fazer os seus 20 anos e inclusive com essa idade ela foi indicada ao CNPq como prêmio de melhor pesquisa né fazendo pesquisa e literatura sobre Clarice do Espectro apesar das bolsas serem todas retiradas né porque não é pesquisa pra se gastar dinheiro analisando o político da Clarice junto comigo a gente escreveu sobre esse conto aqui eu vou parar de compartilhar o slide e vou compartilhar com vocês agora o o conto eu posso mandar o conto pra vocês mas vocês acham na internet também tá gente o conto chama a repartição dos pães tá aparecendo aí pra vocês eu acho vixi o Ulisses aqui inclusive o Ulisses ele chama o Ulisses quase o cachorro da Clarice do Espectro acho que ele ia ouvir falar a memória e a narrativa dele que não pertence a ele ele fez ele latir é então a repartição dos pães né era sábado e estávamos convidados para o almoço de obrigação começou aí né gente esse lugar que nos colocam o almoço de obrigação mas cada um de nós gostava demais de sábado para gastá-lo com quem não queríamos cada um foram alguma vez felizes e ficaram com a marca do desejo eu eu queria tudo deixa eu aumentar um pouco que talvez fique melhor para vocês lerem deixa eu ver só aqui e nós ali presos né tô aqui e nós ali presos como se nosso trem tivesse descarrilhado e fôssemos obrigados a pousar entre estranhos ninguém ali me queria eu não queria a ninguém essa relação do desejo do reconhecimento né e no entanto o reconhecimento né tô ali por obrigação quanto ao meu sábado que fora da janela se balançava em acássias e sombras eu preferia agastá-lo mal fechá-la na mão dura onde eu amarfanhava como um lenço à espera do almoço bebíamos sem prazer a saúde do ressentimento amanhã já seria domingo não é com você que eu quero dizia nosso olhar sem umidade e soprávamos devagar a fumaça do cigarro seco a avareza isso é muito bonito de não repartir o sábado ia pouco a pouco roendo e avançando como ferrugem até que qualquer alegria seria um insulto a alegria maior olha que lindo isso né quer dizer todos ali reunidos numa obrigação num lugar que foi posto por outro mas a questão é que assim já se fala de um outro lugar que ele está como se fosse esse lugar mas esse lugar também eu falo dele como um outro e perceba ao mesmo tempo esse narrador vai falando como se esse num paradoxo de um eu dividido porque eu queria estar ali estou em outro lugar imaginariamente mas estou ali ao mesmo tempo me dividindo nesses reconhecimentos no reconhecimento que eu tenho de fato diante desse outro imediato e o reconhecimento do outro que eu queria ter e esse reconhecimento do outro que eu queria é o que? é pra esse outro desse outro lugar que eu queria estar né como se nesse outro lugar que eu quisesse estar eu seria o eu de verdade né então como que esse eu ele vai se fragmentando e a própria narrativa ela é meio escorpiônica né no sentido de que ela vai contradizendo a si própria porque por mais que esse eu do almoço ali de sábado não compareça como eu lejado legítimo faz surgir uma narrativa né faz esse sujeito comparecer de alguma forma mesmo que não seja o lugar que eu queira é um lugar que me torna possível pra mim nesse momento mesmo que seja um lugar que me causa essa dor essa sensação de que eu tô perdendo tempo é um lugar que me torna possível né que é essa relação contraditória só a dona da casa não parecia economizar o sábado para usá-lo numa quinta de noite ela no entanto cujo coração já conhecera outros sábados como puder esquecer que se quer mais e mais não se impacientava perceba que esse narrador interpela essa dona da casa a assumir outro lugar né não se impacientava sequer com um grupo heterogêneo sonhador e resignado que na sua casa só esperava como pela hora do primeiro trem partir qualquer trem menos ficar naquela estação vazia menos ter que refriar o cavalo que correria de coração batendo para outros outros cavalos lembra que eu falei da narrativa escorpiônica como se ela fosse se matando a si mesma se contradizendo a si própria porque ao mesmo tempo que ela está nesse lugar que não queria estar que é esse jornal esse jornal esse almoço de sábado ela ao mesmo tempo coloca a dona da casa num lugar também ela também convoca essa dona da casa a partir de um lugar quando ela diz dona da casa quando ela nomeia ela está instaurando uma memória ela está dando uma narrativa para esse outro então criticando recriminando essa norma que a coloca naquele lugar que ela não queria estar ela não tem outra coisa que não seja criar outra norma e ela acaba fazendo a narradora a mesma coisa que a dona da casa né porque para falar dessa dona da casa ela tem que colocar ela em algum lugar para que ela tem que colocar essa dona da casa em algum lugar para tornar essa dona de casa legível possível e percebe ela poderia ter colocado outros nomes mulher colocaria em outro lugar a senhora de mais idade colocaria em outro lugar não importa o nome se traz uma memória se traz um lugar eu interpelo a ser alguém né então você percebe que é um um narrador uma enunciação que não escapa não fala de fora daquilo que critica porque isso é impossível porque ninguém rompe com a norma a gente ressignifica a relação com o objeto que no caso aí é a norma tá eu vou convidar vocês a lerem o conto em casa né buscando essas questões aí porque eu acho que esse conto ele é bem interessante pra pra se trabalhar essas questões aí que a Butler tá trazendo pra gente inclusive esse conto saiu num livro depois eu posso ver se eu acho o livro aqui porque aqui atrás ficam os meus aqui por isso que é bom dar aula na biblioteca porque aí você já achou esse livro aqui Teologia das Linguagens né e aí essa análise que eu faço junto com a Maele tá nesse livro eu vou socializar com vocês tá o efeito de sagrado no conto a repartição dos pães de Clarice nos pés né inclusive olha isso aqui a experiência com o sagrado né porque depois a gente vai ver que é uma é um almoço meio com ritual religioso ali né eles repetiam aquele ritual daquele almoço como se fosse religioso a experiência com o sagrado apesar de ser construída no interior de uma personagem através das técnicas narrativas não pode ser tomada como universal já que o sujeito do conto é interpelado pela ideologia que funciona nas formações discursivas e nas condições de produção de uma possível classe média por si só não homogênea e aí você percebe falar que alguém é classe média é convocar a um certo reconhecimento que eu tô esperando né e aí quando eu não assumo esse lugar que eu tô esperando é do outro nome é simples assim na história e na cultura da sociedade ocidental por sua vez também descontínua e efeito de lutas pelo sentido partilhar os pães pode significar a diferença que nos distancia e aproxima porque nos torna sujeitos na tentativa saturada de emergir enquanto rastros que emergem no banquete dos sentidos né inclusive nesse texto vou até colocar aqui né a referência aí uma das referências é a Butler esse livro aqui o relator assim depois tem que ver no Drive se eu já não disponibilizei se eu não tiver disponibilizado eu disponibilizo tá esse livro aqui eu tenho alguns volumes dele aqui em casa quem sabe no final se eu tiver de muito bom humor se eu não sorteio alguns entre vocês a gente depois vê como é que a gente faz e como envia né porque a gente no Correio sem morrer bom a partir desse momento eu abro então pra gente poder conversar um pouco deixa eu abrir aqui o bate-papo o jurídico o jurídico baseia na universalidade é aquilo que a gente tá conversando né pra lei funcionar não tem como não eleger um sujeito o problema é quando esse sujeito que a lei erige ou que a lei exige ou que a lei interpela eu tomo como se ele não pudesse ser o outro né então quem que é esse sujeito que a lei tá tomando né isso é fundamental não tomar esse sujeito como uma ordem fechada o Hilder professor interessante que ontem em uma aula fiz uma problematização da noção do sujeito cartesiano do penso no lago existo no discurso sobre o método o sujeito em decar basta o próprio pensar pra existir e como isso foi fortalecido em ciências naturais exatamente tanto que a grande referência que eu tomo pra falar de uma outra visão do sujeito é o próprio Descartes né inclusive quando ele fala que a ciência geométrica né talvez fosse a ciência mais perfeita de todas inclusive a ciência pra explicar outras ciências porque o sujeito Descartesiano é esse sujeito realmente fechado né que eu posso inclusive delimitar numericamente né eu não sei se eu já falei pra vocês como uma referência acho que eu passei na primeira aula mas o Luiz Costa Limla é um autor super interessante pra pegar essa transformação da concepção de sujeito uma parte dela no ocidente tá tanto que os advogados trabalham justamente na falha no equívoco da lei justamente né porque a lei não vai dar conta de um sujeito universal não vai né e é justamente mas quando não contempla esse caso quantas vezes eu escutei falar assim mas esse edital a gente faz o recurso do edital baseado numa falha do edital né por exemplo o edital dizia assim pré-requisito ter vínculo com a instituição mas o que é esse ter vínculo tem que especificar né segundo qual lei direito público porque ter vínculo pro direito civil é uma coisa ter vínculo pro direito público é outra coisa né vou falar de uma maneira bem básica bem banal digamos assim o Hilder continuando esse aparecimento da moral é bem interessante ser observado em crime e castigo exatamente inclusive eu tava ouvindo falar ontem numa aula do crime e castigo do Dostoiévski né como que o sujeito ele é colocado em xeque né na questão da moral na questão da ética o que não quer dizer gente que a gente vai sair fazendo o que a gente quer né mas como que essas ações são significadas como que essa como que essa vida tá sendo julgada porque ela naquele momento que perspectiva da vida que eu tô julgando né como que eu tô significando essa vida né que é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender por exemplo da dignidade dos criminosos né e falar criminoso já é colocar numa posição mas a dificuldade que muitos têm de colocar aqueles que estão sendo julgados uma posição de humanidade independentemente do crime que ele tenha cometido né por quê? porque a gente a gente fecha o sujeito né e no entanto não sentimos muito mal quando nós somos fechados como sujeitos né a Roberta a norma social parece às vezes universal parece às vezes universal por mais que o sujeito está inserido num jogo de leitura a si mesmo acho que é uma média de dois lados levando em conta que somos seres particulares e coletivos ao mesmo tempo e é isso que a Bantra quer dizer a Bantra não quer dizer que não existe individualidade que não existe coletividade mas que o sujeito é esse intervalo entre essas questões porque mesmo quando eu penso em coletividade né gente a coletividade não é algo fechado você concorda que a coletividade muda dependendo do lugar que está colocando ela quando eu penso em coletividade de um grupo do movimento social é uma coletividade inclusive como que essa coletividade a gente está criando a própria ideia de coletividade ah eu estou fazendo isso pelo coletivo qual coletivo? você está fazendo isso pelas mulheres da índia ah não então que coletivo é esse? porque a gente fala do coletivo como se ele já fosse universal mas ele é universal para nós mesmos né é o meu universal é o meu coletivo né a Fernanda a aula está linda mas estou ficando cada vez mais perdida com o corpus na minha tese ótimo parabéns é isso mesmo é isso que dá quando a gente pensa os slides eu não costumo disponibilizar mas eu posso disponibilizar os tópicos para vocês eu posso depois passar para o Word e eu disponibilizo os tópicos sem nenhum problema se eu demorar dar aquele talk lá no grupo ou por e-mail que eu disponibilizo tá o Renan comentou essas anotações de leitura tá apesar também que vai ter os vídeos depois né mas eu posso disponibilizar as anotações sim alguém quem gostaria de falar tomar palavra nesse momento e e é aquela hora que eu não sei se o povo tá meio prostrado pensando assim não só por quando você tem uma aula assim que você tenta meio que organizar as ideias que você fica meio desorganizado oi Jacob sou eu que vou falar sem o vídeo que minha internet não tá muito boa mas é bem essa do vídeo né ninguém quer aparecer todo mundo viu a desculpa não mas é isso é não é isso que eu coloquei é muita é coisas que fazem a gente pensar e fica difícil você elaborar uma uma coisa agora porque tem que é um precisa digerir isso né e cantar é é isso eu entro meio que num transe não sei se já perceberam isso ou se fica meio essa impressão e aí de repente quando eu percebo já foi uma hora e meia né é porque às vezes eu monto aulas e o pessoal fala uma aula de três horas eu fico assim nossa porra três horas de aula eu tenho coisa pra falar aí quando eu percebo eu tenho coisa pra falar fico ali três horas falando ai jesus é difícil desligar eu vou falar um pouquinho ai meu Deus primeiro eu quero agradecer novamente né sobre hoje a tarde você citou aqui na aula né a aula do drumon mas foi assim uma aula incrível maravilhosa pena assim que o pessoal não conseguiu não pôde ver o pessoal aqui eu digo né não pôde ver a sua aula sobre drumon que foi incrível mas eu queria comentar até falando um pouco sobre o que a Fernanda falou nessa questão de digerir né de digerir as teorias e tudo mais e tanto que eu tô fazendo o movimento inverso eu acho né eu tô lendo conforme eu vou assistindo as aulas né então hoje quando terminar eu vou começar a ler essa essa teoria esse texto né então porque eu acho que me ajuda a me organizar né o pensamento assim eu consigo ter e até bacana porque hoje eu acabei de ler o texto passado tipo ou melhor reler o texto passado e aí como eu recebo esse novo esse novo texto é muito bacana essa transição eu optei por fazer isso e tá sendo bem bacana tá sendo algo é como que eu posso eu consigo organizar melhor e formular melhor o pensamento era só isso mesmo dizer que a aula tá muito boa e falar o método que eu tô tô fazendo que é como se fosse uma dica que tá sendo muito bom é até porque é pouco tempo né gente porque assim são três aulas por semana são cinco semanas é pouco tempo é muita coisa mas é uma coisa que é importante que eu vi agora a Fernanda falar e o João também que a gente não pode esquecer que às vezes eu escuto alguém falar assim ah eu não sei se eu entendo a Butler não sei se eu entendi a Butler né eu ia falar várias coisas sobre isso a primeira delas é que assim a gente não pode esquecer que quando a gente lê a gente inclusive seguindo o que tá aqui no relato na si mesmo a gente lê colocando um lugar né então o lugar que eu tô lendo não é o lugar que talvez vocês vão ver haverá pontos em comum sim mas lembra que eu fui colocando a aula e eu vou eu vou diferenciando na aula alguns trechos em negrito que eu falo ó esses trechos aqui sou eu pensando porque eu tô lendo ela de um lugar né ou de lugares né não de um lugar de lugares então é que nem quando um aluno no em geral no ensino médio mas na faculdade também vira pra mim e fala assim ai esse texto aqui não entende nada primeira coisa que eu pergunto o texto fala de tomate não eu não falo então entender alguma coisa né a gente e é um trabalho inclusive assim quando o aluno tem essa postura ou o leitor tem essa postura que é meio o exercício que o Drummond fala naquele poema do consolo na praia de não se apegar a gente ter um excessivo apego ao que não foi entendido e se apegar mais ao que foi entendido ainda que pareça que é pouco o texto nunca vai ser nunca vai se fechar porque os sujeitos não se fecham então a gente não vai fazer uma leitura pra pegar a leitura de cabo a rabo né cada vez gente eu li a Butler de novo esse livro aqui né pra dar essa aula aí pra dar essa aula eu li esse livro eu peguei esse aqui de novo né eu peguei esse aqui eu peguei o Drummond eu peguei a Clarice e eu peguei esse aqui que eu publiquei o artigo né e peguei esse aqui também quer dizer é outra leitura é outro trabalho né é isso que a gente faz o tempo todo né porque não esgota por isso que a gente lê Camões 500 anos depois né porque não é e por isso que o professor não pode falar não tem como o professor falar por mais que se diga o professor fala na aula o que o Camões quis dizer não tem como saber e não interessa a leitura é outro a leitura é um trabalho então o trabalho ela é a transformação né a gente não lê pra acessar o código dos códigos a gente lê pra trabalhar o simbólico o imaginário e o real arrasei agora nossa tem que serra aula depois fala uma coisa dessa a gente faz assim com essa frase de efeito isso é aula mas é isso é um trabalho eu acredito piamente nisso hoje né você gosta do hoje eu lembrei uma vez que eu estava a gente estava lendo um trechinho do Heidegger na aula e ele falava sobre a responsabilidade da questão de como a gente declara amor né a responsabilidade do dizer né que a gente a gente diz assumir uma posição e quando eu digo eu te amo eu falo isso de uma posição que vai saber de que posição que o outro está recebendo e que ele falava da honestidade mas claro que eu estava falando disso numa perspectiva da fenomenologia né gente da fenomenologia que ele praticava que não é a mesma de outros né do Merleau-Ponty e tal são todos com diferenças mas com pontos em comum que o mais o mais honesto seria sempre dizer eu te amo hoje eu estava lendo esse texto com umas alunas e aí uma delas falou assim ai credo que horror né se o meu namorado no marido sei lá quem falar isso eu quebro a cara dele né e eu falei mas ao contrário também se a gente se colocar na posição de ser obrigado a dizer eu te amo hoje isso nos coloca na posição de dizer eu te amo todos os dias né quando a gente fala eu te amo isso dá uma ilusão de temporalidade universal que não existe não existe eu te amo que dura pra sempre eu te amo que eu te digo hoje não é o de eu te amo de amanhã porque amanhã eu te amo de uma outra posição né e que são essas posições é o trabalho justamente de leitura dessas posições que é o que o Drummond traz lá naquele poema que a gente falou lá no começo da aula né do do amar bom alguém mais gostaria de dizer alguma coisa provocação professor pois não então eu queria saber uma coisa tem uma hora que você uma não em vários momentos você fala de violência vamos assim dizer quando você é o processo de nomear a gente pode considerar em certa medida uma violência no sentido de que quando você tem uma criança e lá dizem que é menina e aquele corpo tem que responder todas umas obrigações de ser menina aquele corpo de certa forma já está de certa já tem uma tendência a sofrer uma violência diferenciada por essa nomeação aquele corpo pode-se considerar a nomeação uma forma de violência com certeza e é uma pergunta ótima que você faz porque quando ela fala da violência ética aberta a violência ética é a violência fundamental quer dizer a gente não tem como se relacionar com o outro colocando esse outro num lugar para a gente se colocar também num lugar e quando eu digo que a filha é menina eu falo isso me colocando em posições em relação a isso de pai e de heterossexualidade masculina e assim por diante de uma heterossexualidade masculina mas perceba é uma violência ética fundamental que ao mesmo tempo não pode ser eliminada ou seja nós todos somos nós todos custamos uma violência primordial que é inevitavelmente para surgir precisamos ser interpelados precisamos ser nomeados e ser nomeada ser colocada num lugar aquilo que o Jacques Rancière que eu recomendo para vocês a partilha do sensível esse texto do Rancière ele é fundamental ele vai falar dessa divisão do real do sensível e do estético inclusive a sua pergunta é ótima porque perceba ao nomear eu trago todo um campo estético menina rosa boneca unicórnio e vem todo o universo estético de apreensão isso é uma violência mas ao mesmo tempo não tem como existir sem isso é porque a gente não existe sem esse processo também então nascer implica um processo de violência do qual você não consegue se desvincular porque você também não existe sem isso e aí o Cabanbro coloca ao mesmo tempo a gente negocia com essa violência o tempo todo sim sim você não deixa de ser violentado vamos assim dizer mas você tenta em certa medida subverter em alguns momentos quando você foge essa lógica que que é colocada por esse processo de nomeação contínua vamos assim dizer tá então eu entendi essa mesma nomeação a gente pode levar por exemplo para a questão de raça para a questão de etnia quando você tem a questão da palestina quando você tem aqueles corpos isso mesmo perfeito e que é aquela questão né por isso que são questões que não se resolvem não estão aí para ser resolvidas elas estão aí para serem problematizadas é outra coisa é questão de visibilizar a existência delas e a partir disso poder negociar esses sentidos né exatamente tá então beleza entendi estava entendendo errado valeu professor agradeço alguém mais ouviu alguém colocando o verdinho para falar o Hilder eu acho quer falar alguma coisa ou acendeu por sem querer eu gostaria sim professor pode falar boa noite professor eu trabalho com eu acho interessante quando o senhor faz algumas quando você faz algumas comparações entre o Bakhtin e a Butler e aí eu fiquei curioso por esse seu não sei se é um inscrito alguma análise que o senhor fez né pela própria noção de sujeito porque eu confesso que hoje do meu ponto de vista de conhecimento da escrita da Butler talvez a pequena dificuldade que eu teria era em relação a essa noção de sujeito em Bakhtin ser totalmente consciente um sujeito que ele é ele é ativo ele é consciente e ao que me parece nos escritos da Butler como ela dialoga com Foucault e com alguns teóricos que não trabalham vamos dizer assim com um sujeito totalmente consciente ou que perpassam pelo inconsciente né então eu acredito que eu teria um pouco de dificuldade nesse sentido apenas de dialogar um sujeito que é consciente com uma percepção de sujeito que mas assim o que eu consigo demais visibilizar né é a noção de sujeito enquanto esse esse sujeito que se dá no devir esse vir a ser esse sujeito que conforme foi colocado ele é um intervalo entre a individualidade e a coletividade isso é muito marcado para uma filosofia do ato responsável do Bakhtin lá está muito marcado esse sujeito que ele se dá no devir ele é um vir a ser então a minha pergunta seria assim qual o ponto de encontro entre esse sujeito é assim eu sei que é muito complexo e o senhor pode até explicar depois em outro momento não é preciso explicar agora porque é muito seria muito denso mas é uma dificuldade que eu ainda tenho de conciliar essas percepções de sujeito entre a noção do sujeito consciente esse sujeito que é chamado a responsabilidade o tempo inteiro e esse outro sujeito que a gente entende que está sendo construído pela Butler mas que perpassam talvez perpassam um pouco pela noção do inconsciente é mais isso eu não vou conseguir responder no sentido assim eu não conseguiria de qualquer maneira porque não tem como fechar não que eu estou impedindo o meu fechamento mas isso aí que você me propõe inclusive poderia virar até um trabalho assim sim sim é bem interessante isso aí inclusive eu já vou te falar onde que é o ponto de encontro é o artigo que você vai escrever no curso mas perceba eu posso fazer uma crítica da ética porque existe uma ética no Bakhtin que é uma ética inclusive que se fala no círculo que eu falo Bakhtin entendam o círculo que é uma ética da respondibilidade da responsabilidade quer dizer que o eu ele age e fala o tempo todo direcionado a um outro pode ser um outro imediato pode ser um outro institucional mas é um outro que está posicionado na estrutura em relações que não são simétricas então o sujeito o que não implica que o sujeito ele responde uma relação passiva a esse outro mas que o sujeito ao responder a esse outro ao ser demandado para esse outro eu respondo prevendo achando que eu sei quem é esse outro e aí o que acontece aí está implicada a responsabilidade do sujeito nessa questão da previsão porque o sujeito ele fala para Bakhtin sobre um efeito de previsibilidade e de conclusibilidade tanto que o Bakhtin fala que essa é uma das condições do discurso acontecer o sujeito fala acreditando que o discurso dele acreditando que o discurso dele é fechado quer dizer que ele vai se fechar porque eu posso prever quem é o sujeito para quem eu estou falando que nem eu estou falando aqui para você nesse momento eu estou falando sobre a ilusão de que através da pergunta que você fez eu estou prevendo que eu acho que eu entendi a sua dúvida logo eu vou responder a você a partir disso e aí que está a ética da minha responsabilidade do Bakhtin do ato responsável quer dizer nesse jogo de previsibilidade é que está instaurada a responsabilidade do sujeito porque essa responsabilidade ela não existe anterior ao ato de eu te responder ela existe nesse ato então ao responder para você eu te coloco em uma posição e aí há uma responsabilidade e aí você pode por exemplo tanto pensar numa crítica do sujeito bakhtiniano a partir da ética que a Butler está convocando ou até fazer um diálogo dos dois autores claro eles falam de posições do sujeito diferentes mas os dois estão falando dessa questão de uma certa humanidade só que em dimensões diferentes de sujeitos que não podem falar se não forem colocados numa posição que é do outro e da mesma forma que eu estou colocando numa posição eu só te respondo porque você me colocou numa posição que eu acho que eu entendi está me colocando numa posição de que você acha que eu sei que eu estou falando que eu sei que eu estou sabendo então é uma e essa é a responsabilidade de dizer de que de que não existe a verdade mas assim que é uma construção nesse momento a partir dessas relações de responsabilidade do lugar que eu estou te colocando e que você me coloca o que algumas correntes vão chamar de interacionismo inclusive alguns autores vão falar assim ah o Bakhtin é interacionista não dá para falar isso pode até ter o interacionismo e que ele dialogue é que nem fazem com o Vigodes coitado porque mas não dá não dá para trabalhar com esses autores Vigodes e Bakhtin de novo Bakhtin é o círculo gente não dá para trabalhar com esses autores se não for uma perspectiva marxista são os autores que falam numa perspectiva marxista por isso que não dá para a BNCC usar Bakhtin numa perspectiva neoliberal e falar que é que é que é que a análise dos cursos que eles estão usando ali mas inclusive tem um texto que você deve pelo que você está falando você deve conhecer tem aquele livro da Bette Bright Bakhtin conceito-chave tem o volume 1 e o volume 2 tem textos maravilhosos ali e tem textos não acho que todos que eu li lá são maravilhosos tem um do Adail Sobral você conhece o Adail Sobral? sim sim e acho eu acho que ele o texto dele é sobre essa questão da ética no Bakhtin se é que você não lê esse texto dá uma lida eu tenho livro aqui também qualquer coisa eu posso depois socializar mas é um texto que eu acho muito importante inclusive nesse artigo que eu acho que você está fazendo referência que saiu na periódica que eu falo do Bakhtin da Bette e do Peixê é um texto que foi fundamental do Adail Sobral para escrever esse outro artigo só que ali eu estou tentando usar o Bakhtin e o Peixê para pensar as questões de gênero na Bette ok ok obrigado imagina adeus adeus cansaram? olha que eu estou colocando vocês num lugar outra coisa vocês ficam me chamando de senhor gente não precisa me colocar vamos fazer um acordo explícito vamos todos nos chamar de você não vou colocá-lo nesse lugar não eu estou colocando porque é um lugar ruim mas é um lugar ruim que a gente pode se colocar numa relação de distanciamento e a gente pode se colocar numa outra direção de responsabilidade uns com os outros aqui então podemos nos aproximar inclusive no plano da língua pelo amor de Deus no plano da língua quer dizer no plano do funcionamento do idioma bom está ficando mais tarde estou começando a falar besteira gente eu agradeço imensamente a presença de vocês os debates e como eu digo isso não é uma um senso comum ou uma autoajuda sei lá a palavra que o exame fugiu agora mas inclusive essa leitura que eu faço da Butler hoje que eu apresento da Butler hoje é em função dessas relações geológicas nossas aqui também tá eu espero que vocês tenham um fim de semana né que amanhã já é quinta né então um final de semana não sábado e domingo mas um final de semana de quinta e sexta com saúde com muita Butler com muita despossessão necessária e que a gente se encontra semana que vem se não me engano é um quadro de quadro de guerra se não me engano e pra gente poder retomar esses diálogos tá e vamos pensando aí nos nos escritos de vocês no que vocês pretendem trabalhar tá só respondendo o Rafael ele perguntou se isso que eu falei do desejo eu encontro no livro que eu falei do Heidegger sim do Heidegger né desculpa do Hegel né e o texto do Heidegger eu vou recuperar e ele te manda eu não tô lembrado agora do título nem onde ele tá porque eu tenho o fragmento dele mas eu vou pegar e passo depois a referência perfeito gente então boa noite bom descanso se é que é possível depois dessas ideias maravilhosas aí e até semana que vem tchau tchau